E aí, meu amigo, mais um episódio, mais um Miló. É verdade, hoje promete, porque o doutor que tá aqui com a gente hoje, você já viu na thumbnail quem é, a doutora Alexa, que é, já deu uma divulgada, a gente tá com uma expectativa alta aí, porque o primeiro encontro foi, deu o que falar. Deu o que falar, meu amigo, e hoje vai ser ainda melhor, hoje vai ser ainda melhor, então vamos logo apresentar nosso convidado de hoje com a gente, ele, doutor Alexa, doutor, meu pastor, que prazer, meu Deus, meu Deus, que beleza, hoje, pra você já ficar ligado aí, aqui, né, pra você já ficar ligado aí, hoje o assunto é sexo sem frescura, essa é a pauta, hoje a gente vai falar do, do, meu Deus, do mar se abrindo, tá ligado, hoje a gente vai falar do cajado, né, na fenda da rocha, é, meu amigo, que beleza, sexo sem frescura, não é isso, doutor? É, essa ideia, inclusive isso nasceu por causa do nosso primeiro encontro, porque nós fizemos sexo a três, né, cara? Meu Deus, meu Deus, não foi? Meu Deus do céu, você tem uma ideia, nós já ultrapassamos nesse corte aqui com vocês, mais de três milhões de visualizações. É, a gente tava vendo aí, tanto no Instagram, quanto no TikTok, a gente pode considerar que já passou dos dez milhões, já podemos considerar. Eu acredito que na altura do campeonato... A gente já passou dos dez milhões de visualizações nas duas plataformas. Porque agora a situação virou, né, pano de estudo, né, por isso que nós estamos aqui, cara, porque o que que eu observei, né, que as pessoas não estão fazendo sexo. Não estão falando sobre sexo. Não, 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 não estão falando, não estão fazendo e elas estão fundidas. Olha só! Fundiu a cabeça das pessoas, fundiu a cabeça das pessoas, cara. Você tá entendendo? E é muito louco isso, né, Filipe? É verdade. Muito louco, porque nós estamos aí no planeta há alguns milhares de anos, não é isso? E ainda é uma coisa que é o quê? Tabu. Isso é tabu e eu tô aqui. Mas vamos quebrar isso hoje. Vamos quebrar hoje. Vamos quebrar hoje. E o cara que tá fundido na cabeça, ele vai sair do problema now. Vai ter até o remorto, não é isso? O remorto. Teve o remorto. Que poucos perceberam. É o remorto. O cara que morreu duas vezes. É o cara que tá morto duas vezes, cara. Mas é isso aí. Vamos lá. Tô aqui, tô aqui. Vamos rasgar. Vamos rasgar o verbo. É isso. E antes de começar, nosso tradicional jabá, né, Filipe? Tradicional jabá. Você vai lá no Miló Podcast, a gente tem várias linhas de canais que chegam até você e pode ser compartilhado tanto no Instagram quanto no TikTok. Kawaii. No Kawaii também, a gente tá lá. E tem o canal de corte, né, Evandro? Que tanto tá dando divulgação pra gente aí, né? É, cortes do Miló. A gente vai colocar alguns cortes desse episódio lá também. E também estamos nos streams, tá? Spotify, Deezer. Exato. É, então, a gente tá em todos os lugares. Se você quiser consumir o Miló Podcast, é só ir. Tamo junto. E lembrando, quando você compartilha, curte e faz esse trabalho de comentar e tudo, a plataforma entende que o conteúdo é relevante e vai entregar pra mais pessoas. Então, em todas as plataformas, tanto aqui no YouTube, ou você que tá aí ouvindo pelo Spotify ou pelo TikTok, vai lá e faça isso. Ombreia a gente. Ombreia. Ombreia. Ombreia a gente. Ombreia a gente. Exatamente, porque a gente chega mais longe e vai mais rápido. Mais rápido. Exato. Vamos junto, valeu, galera? Se inscreve aí e ative as notificações. Vambora. Ô, pastor, tem uma explicação. Por que sexo ainda é tabu? Veja bem. Antes, nós estávamos batendo papo aqui no off, né? Isso. O processo da castração, lembra disso? Castração, né? Você tem a castração química, química, que isso pode acontecer via medicamento, isso pode acontecer via uso de drogas, álcool, né? Álcool, né? Processo agora de você chegar e fazer amputação, no caso do nosso pessoal da África e algumas etnias do Oriente, eles fazem a mutilação da mulher, né? Em relação à questão do clítoris, né? Então, eles vão lá e cauterizam o clítoris feminino, né? Alguns chegam ao ponto de costurar também, é costurado. É, meu Deus. E nós temos também a questão psíquica. Isso que nós estávamos falando aqui, que para cada dez mulheres ocidentais, né? Nove têm problemas na área sexual, né? Elas têm dificuldade de ter o orgasmo e de fazer a entrega, e isso está muito ligado no Ocidente ao processo da criação, processo da repreensão, o processo da castração psíquica. Então, nós temos muitas mulheres com o problema em relação a isso. Aí, vamos falar mulheres biologicamente, vai ficar mais fácil, né? Porque, de repente, alguém é trans, está nos ouvindo, alguém é bissexual, alguém é homossexual. Vamos falar de mulher biológica e vamos falar de homem biológico. Eu acredito que aí vai ficar fácil. O entendimento. Até porque a gente tem homens que pensam que têm orgasmo, mas eles têm aflição. Isso é uma coisa que a gente vai falar sobre aqui. Interessante. O cara ejacula por aflição. É por aflição, não é por prazer, não. É porque ele é um aflito. Olha só, hein? É grave. A parada é muito grave. Porque, entenda bem, o que é o orgasmo? O Reich, a base do meu trabalho é a Reichiana, né? Eu tenho formação em bioenergética e na área de psicomotricidade, motricidade humana. Então, eu sou um cara que se movimenta. Eu sou um velhinho que se movimenta, né? Em cima, dentro desse processo. Eu costumo falar que o senhor é um ninja, né? Não descobriram ainda. É, o negócio é grave. É, ninja. Eu tô mais pra samurai. Porque ainda tem espada, meu Deus! E os caras ainda me perguntaram se a espada é azul. Meu Deus! Não, não, não. Existe antídoto que tá cortando? Corta! 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 Tem que trazer a dona Giovana pra caracterizar a dona Giovana. Pra embasar. Não, tu sabe que perguntaram isso, cara? Na parada lá botaram, não, o senhor não faz mais nada. Eu falei, meu Deus! Que isso, homem? Que isso, cara? Mas hoje, o que a gente observa, né? É que nós somos com muitas pessoas com baixa de testosterona. Olha aí. Tanto homens quanto mulheres. Mas a gente tava falando das mulheres, né? Depois a gente contextualiza os homens. É, boa, boa. Então a questão da mulher, ela vai tá sofrendo essa castração, né? Dentro da sua casa, porque o pessoal tem o receio da menina se tornar o quê? Pervertida. Agora, olha o que tá acontecendo. As meninas estão entrando em vida sexual ativa com 10 anos de idade. Nós temos meninas ficando grávidas aos 12, né? Aqui perto de nós, em Seropédica, houve um caso, né? Absurdo de um tio, lembra desse caso, né? Um tio que pegou a sobrinha com 12 anos e a menina tava grávida, né? Nós tivemos o problema no país agora de um aborto, lembra disso? Sim, sim. Feito em cima de uma adolescente que, na verdade, era um adolescente e uma outra adolescente. Exato. É porque acho que a menina nem era adolescente. Acho que a menina tinha 12 anos também. 12 anos. 12 anos e adolescente já? Já, já é considerado adolescente. Já, já, já. Sabendo que, pela lei, o sexo consensual começa a partir dos 14 anos, pós-14 anos, né? Até 14 anos você tem como estupro de vulnerável, né? Sabendo que, no Congresso Nacional, já rola uma lei, né? Eles estão tentando aprovar pra acabar com isso, né? Sim. Em países como a Alemanha, o sexo consensual com crianças já é autorizado. Olha só. A Alemanha já está desse jeito. O incesto também. Você pode se relacionar com a sua filha, com o seu filho, sem irmãos entre irmãos. Tudo isso já foi liberado em solo alemão. Tá certo, né? É uma tendência na Europa e no Brasil já temos leis transcorrendo pra isso. Por isso que é tão importante as pessoas terem consciência de quem eles colocam lá no Congresso Nacional, quem eles estão colocando a nível do Senado Federal, nas Assembleias Legislativas, Câmara Vereadora, Governador, Prefeito, Presidente, porque tudo isso vai mexer com os costumes do determinado grupo social que nós estamos inseridos. Compreendeu? E no que tange a menina, então ela é muito castrada na sua estrutura familiar de origem e o homem, ele é lançado como se fosse um cabrito. Eu venho de uma geração que dizia, segura as cabras que os cabritos são soltos em cima disso. E hoje o que a gente observa é um grande desequilíbrio por causa da internet, um grande desequilíbrio por causa da alimentação, em especial o transgênico, a questão agora dos agrotóxicos. Então você tem uma alimentação que ela mexeu no metabolismo humano, essa que é a grande verdade. Então a gente percebe que a garotada está sendo erotizada cada vez mais cedo e isso lança essas crianças inclusive na disforia sexual, que é justamente a dificuldade de entendimento do sexo. E agora ele entra no erótico de maneira precoce e por vezes ele está sendo estimulado dentro de casa a isso, ele está sofrendo um ato de pedofilia dentro de casa, através da internet, os pais não estão monitorando o acesso à internet e nós temos hoje crianças viciadas em pornografia virtual. A gente até conversou sobre isso, doutor, que esses dias a gente tem levantado bastante esse assunto e na última vez a gente falou sobre a pornografia, o senhor falou o dano que é causado na massa cinzenta e a gente acaba constatando que muitos dos homens foram iniciados na parte sexual pela pornografia, eu falo de mim, eu conheci o sexo a partir do meu colégio que eu tinha amigos que tinham revista e acesso à pornografia e ali foi uma luz que me apareceu estranha e aí se eu não tivesse tomado um cuidado de conversar com meus pais e tudo, aquilo dali ia se discorrer como uma verdade na minha vida. Então, tipo assim, eu acho que existe uma falta de comunicação na criação da família, não sei o que o senhor acha, dos filhos. É, na realidade o que acontece, o homem não fala de sexo com a sua mulher, vamos falar na família dentro do conceito heterossexual, mas isso pode se aplicar à família homossexual, bissexual, transexual, polissexual, na realidade os parceiros, vamos ampliar isso para a gente poder pegar a comunidade LGBTQIA+, todo mundo poder se enquadrar com a gente aqui, porque sexo é vida, sexo é vida, mas também pode ser morte, pode ser vida ou pode ser morte. Ele pode ser uma expressão de uma doença, de uma patologia, de uma compulsão. Por exemplo, a gente viralizou juntos, porque falamos da frequência de três vezes por semana e um selvagem ao longo da semana, né? O Evandro deu aquela risada, cadê a risada, Evandro? Cadê a risada, Evandro? Cadê a vinheta, Evandro? Cadê a vinheta, Evandro? Tá faltando, tá faltando. Cadê a vinheta, Evandro? Vamos fazer com a risada dele. Meu Deus, isso é grave. E temos que botar o meu Deus na vinheta também, meu Deus. Meu Deus, é isso aí, temos que eternizar o meu Deus aqui nas plataformas. Mas, na realidade, o que acontece? Então, as pessoas têm muita dificuldade de estabelecer o sexo recreativo por conta agora, e aí eu vou usar um termo que a galera vai amar, do karma do pecado. Meu Deus, karma do pecado, porque tudo virou o quê? É pecado, não é isso? Pecado, né? Quando você fala sexo recreativo, é tipo, vou virar o olhinho aqui pra dormir mais tranquilo. Não quero reproduzir, não quero ter filho. Aí você vê, o que aconteceu? Nós tivemos a... a gente pode falar o nome dela? Pode, pode. Pode falar mesmo? Você viu, a Sabrina Sato, ela só dorme depois de se masturbar. Ela tem... Ela falou isso? Não sabia, não sabia. Foi, ela tem lá uma coleção, parece que é de 40 acessórios, que ela viaja com os acessórios. Inclusive, aquilo é uma covardia com os homens, né? Não, vamos chegar nisso. Qual é? Vamos chegar nisso. Vamos chegar nisso. Se é uma coisa... Vamos chegar nisso. Não tem homem que chegue naquela... Não tem covardia. 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 Frequência, vibração. Frequência, vibração, velocidade. Não tem covardia que chegará. É, falamos sobre isso. O pianista, o teclado, o teclado, quer dizer, o cara já não consegue fazer um choppã. Ele não consegue dissertar. Ele não consegue fazer um choppã. Não faz um choppã e não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Muito bom. Mas aí, o que acontece? Então, na realidade, a questão é que você tem o sexo como algo que deveria ser o que? Natural. Natural, natural. Nós temos o sexo procreativo, com o objetivo de propagar a espécie. Nós estamos aí há, talvez, 3, 5 anos da comercialização dos clones. Então, nós não vamos mais precisar fazer sexo. Nós vamos nos clonar. É isso que vai acontecer. Já deixar... O Milô vai deixar isso aqui registrado. Daqui a 5 anos que estivermos ouvindo, os caras já falaram sobre isso. Já estão liberando a comercialização da clonagem humana, porque nós já temos a inseminação artificial humana. Ela já é real. Ela já está entre nós. Já existe. Já existe. Então, uma pessoa precisa fazer sexo para ela poder chegar e produzir uma criança. O Evandro ainda fez, né? Evandro ainda fez. Evandro representou. Fez sexo. Fez sexo. Fez sexo, Evandro. Três verões na semana com um selvagem. Resultado, veio uma criança. Veio uma criança. Veio uma criança. Meu Deus. Representou. Botou essa bola na rede. Olha só. Veio uma criança. Veio uma criança. Mas, hoje, nós temos pessoas que já não fazem uso mais, né? Então, as mulheres estão indo lá, congelando os ovos, os homens congelando os espermatozoides. E, em vitro, você faz a produção assistida. É isso, né? Ok? Nós vimos que a Ucrânia era o país que mais tinha barriga de aluguel. É. No período da guerra, lá veio satona, né? Nós tínhamos clínicas, assim, na Goara, de reprodução, o quê? Humana, dentro do padrão genético ucraniano. Olha só. Nos Estados Unidos, já é uma realidade essa coisa da manipulação em vitro. E a barriga de aluguel, a famosa barriga de aluguel, é completamente normal, sabe? Pessoas de alta classe aí que não querem perder tempo estão procriando, fazendo filhos desse método de barriga de aluguel. Não sei se vocês viram. A Cláudia Raya está grávida, né? Sim, sim. Ela com 55 anos, mas acabou que ela não engravidou por fertilização. Ela tentou, né? Ela congelou o óvulo, depois tentou, não engravidou, aí ela passou o óvulo lá e engravidou naturalmente. Exatamente, é naturalmente. Mas enfim. Então você vê que o que é uma coisa rara, né? Processo raro na idade dela. É raro, raro. Era menopausa, né? Menopausa, o pessoal tá falando aí. É raro, raro, mas aconteceu, né? E a gente espera em Deus que ela tenha uma gravidez muito tranquila, né? E o tempo vai provar isso, né? E isso incentiva, inclusive, o pessoal em relação à questão da longevidade e o rejuvenescimento humano, já que ela mantém uma disciplina. Historicamente, ela é uma mulher extremamente disciplinada. A gente observa isso como artista, como alguém que dança, mantém um padrão alimentar. Saúde. Saúde, quer dizer, tudo isso colabora. Mas vamos voltar pra essa questão desse sexo, né? Que as pessoas lá atrás já aprenderam de maneira errada, distorcida, né? Sim. Que é o que você falou sobre a questão da pornografia. Eu também venho dessa vibe. É, né? Eu ainda peguei a fase da revistinha. Sim, sim. E o pessoal ficava, né? Fascinado, né? Literalmente fascinado. Eu me lembro que eu tava em Recife, um tio meu, ele fazia uso daquelas revistas de lingerie. Olha só, a famosa... Lingerie. Demilus, Demilus. Demilus o quê? Se reunir com quatro, cinco coroas na minha faixa etária e eles ficavam folheando a revistinha. Eles passavam o dia inteiro, né? Aí eu saí com o meu tio, deixei a esposa, deixei a mulher dele, né? Aí meu tio, pô, Alex, vamos lá encontrar com meus amigos. Eu falei, cara, deve ser um papo legal, não sei o quê. De repente, o cara me abre a revista da Demilus. Eu falei, meu Deus, Jesus. Tá aqui os velhinhos, né? Se divertindo com a revista. Hoje a gente sabe que a Dark Web faz isso, né? Através das imagens das crianças, o que é muito grave, né? E aí vai um alerta para os pais, né? Que estão erotizando seus filhos e colocando isso na internet. As plataformas que a gente usa. E o pessoal tá pegando essas imagens e vendendo, né? Pegando essas imagens e vendendo. E vendendo em cima disso. E hoje a gente tem essa... Infelizmente, o TikTok, algumas coisas... Fazem a divulgação dessa coisa de viralização da dança e tudo. E tem caras pervertidos que pegam as crianças dançando e transformam aquilo dali numa revista da Demilus. Vamos dizer assim, né? Tipo assim, acaba saciando a... Matara. A matara dele, né? Matara. Você tem uma ideia, né? No Oriente mesmo, um pé vale uma grana, né? Um pézinho, vale uma grana, né? Porque dependendo da cultura, né? Por exemplo, o brasileiro, ele tem muita cultura pelo bumbum, né? E pelos seis. É isso? O norte-americano é mais os seis. O europeu também, né? O negócio deles é o seis. O brasileiro é o cara que valoriza mais o bumbum. Deve ter um estudo também sobre maternidade aí, né? De coisa da criança, né? Com certeza. É verdade. Não é? Não é? Da amamentação, do desmame. Da amamentação, do desmame. É isso aí. Do desmame, né? E o brasileiro, ele é muito ligado à ideia do bumbum. Do glúteo, é. Ele é chamado ali pelo bumbum. Até os homens, nós estamos fazendo enxerto de bumbum, né? No momento atual, até os homens querem ter bumbum. É uma coisa assim incrível. Eu fico até pensando se eu deveria, cara. O que você acha? O que você acha? Será que eu deveria fazer, cara? Meu Deus! Meu Deus! O doutor Alex agora tem bumbum, Jesus! Meu Deus! Então, porque tem uma galera agora, que tu olha assim, os caras lá. Falei, rapaz, o negócio só fica no cérebro, cara. Tem uns homens aí que precisavam fazer enxerto no cérebro. Isso aí é grave. Aí é grave. Aí é grave. É, tratamento. De choque. De choque. Eletrochoque. Estão fundidos. Estão fundidos. Aí o cara atendeu melhor o que é. O que é ser homem, né? O que é ser marido, o que é ser pai. Isso é uma questão que tu tá colocando, né, Fábio? Da questão do estereótipo. Então, você até tava falando que vocês são da geração de 85, né? Sim. E eu sou da geração de 63, né? Então, eu antecedo, ao momento da rapadura, vocês já entram na rapa mole, né? Na rapa mole dentro do processo. E agora a gente tá na rapa podre. Meu Deus! Já rapa podre agora, em cima da parada. Então, o que que aconteceu, né? Quando nós tivemos a abertura da rapadura pra rapa mole, o que que aconteceu? Tudo foi liberado. Tudo foi liberado, né? Na realidade, havia um determinado tipo de contenção, de contingenciamento, né? E agora as pessoas foram pra permissividade. Ok. E quando você entra no ato permissivo, né? Você entra na loucura, você entra na insanidade. Nós entramos na prostituição, na drogadição, no alcoolismo, né? Explodiu os processos de corrupção do país, não é isso? Então, nós sofremos uma alienação. A grande verdade é essa, foi uma alienação. A gente saiu de um jeito e acordou de outro e acordou pior. A grande verdade é que já se passaram aí perto já de quase quatro décadas, né? Quatro décadas vai se fazer e nós ainda estamos sofrendo as consequências dessa transição errada que foi feita da rapadura pra rapa mole, porque não foi feita transição. Simplesmente alguém foi lá, largou a chave, meu irmão, se vira, toca daí, o que eu fiz tá feito e agora você se vira, né? E aquela coisa do Marley, agora é a tua vez, eu fiz o meu melhor. Lembra disso? Eu lembro bem dessa musiquinha, né? Tem um monte de profeta, Tim Maia, vale tudo. Olha só, dentro do processo. Olá, latino, garçom chegou, mais um. Meu Deus. É isso, né? E aquele que, vem cá, meu cachorrinho. Vem cá, meu cachorrinho. Não, várias coisas, a gente já falou isso algumas vezes aqui também sobre os programas de televisão, né? É verdade. Em que a Xuxa fazia um programa, assim, com o Maiô, totalmente, totalmente, sabe? E era um programa de criança. Eu lembro de um programa da Xuxa também, que foi uma menina cantar uma música em inglês, que era falando, eu adoro pênis grande. Tá ligado? Isso no programa de criança. É, é isso aí. A música era um programa de criança, né? A gente já falou também sobre... E era inglês, né, cara? E a galera, todo mundo cantando e dançando uma música. A gente já falou também da banheira do Gugu, que foi muito minha revistinha da Demilus. A banheira do Gugu foi muito minha revistinha da Demilus, muito. É verdade, verdade. Então, os programas da década de 90... Na noite, Sabadão Sertanejo, com o Gugu, tinha uma mulher... Tomando banho de chuveiro. No chuveiro, com uma camisa branca. Ela ia se molhando. Sem falar da objetificação também, assim, a mulher era muito um instrumento em que o homem se saciaria, né? Você colocou uma coisa tão interessante aí, né? Que eu venho de uma época que a mulher queria se emancipar pra ocupar um espaço de reconhecimento. E, de repente, nós fomos surpreendidos com a mulher cachorra. Lembra disso? Que foi justamente no finalzinho dos anos 80 pros anos 90, né? E isso foi muito louco. Muito louco quando a gente viu essa despersonificação e alguns ídolos, inclusive, atual pop, né? Até fazendo a tatuagem do anos. Isso, inclusive, pra colocar isso com maior propriedade. Então, alguém vai lá, né? Tratua... É um molusco aquilo? É molusco aquilo? Eu não sei. É Lula é um molusco? Lula é um molusco? Lula é um molusco? É um molusco? É um molusco. É um molusco. Então, resolveu tatuar o nome de um molusco no anos, né? Então, isso é muito grave. É uma apologia muito grave, até porque o sexo anal provoca a ruptura do parceiro passivo. Eu creio que até a gente comentou algo assim. A gente comentou. A gente comentou. Eu não sei nem se vocês fizeram corte disso, mas valeria a pena, hein? Porque isso é grave. Isso é grave, isso tem que ser colocado, né? Por opinião pública, né? E a pessoa continua fazendo porque é por ela mesmo. É igual a cachaça, né? O camarada pode tomar uma dose de cachaça ou pode tomar a garrafa inteira. Não é isso? Agora ele tem que saber as consequências do que ele está tomando. Não é isso? É a questão do sexo anal. Não é isso? O camarada pode ir lá. Ele pode fazer com língua. Ele pode resolver introduzir alguma coisa. A língua, a possibilidade de ruptura. É próxima de zero. A não ser que a língua seja uma espada, né? Do contrário, é. Tem cara que a língua é dura. Meu Deus! Uma lixa. Uma lixa. E aquilo ali, né? Só Deus sabe. Se ele quer lamber uma área de descarte, cheia de bactéria, é com ele mesmo. É isso? É com ele mesmo, ok? Ele pode fazer, ok? Agora a gente tem que saber que quando você está introduzindo algo ali, você vai provocar a ruptura. Aquela área é uma área de alta contaminação de bactérias. Isso vai contaminar o sangue daquele que é o passivo. E essa bactéria tem direto, ela tem um lugar direitinho para ir. Coração. Endocardite. Então, inclusive, os cardiologistas tinham que explicar isso, né? Com mais propriedade para a população, né? Até para a pessoa já fazer o acompanhamento sistemático, já se ela está nessa prática do sexo anal, né? Ela tem que ir ao cardiologista, com certeza, anualmente, para poder acompanhar se algum processo de infecção já começou a aparecer ali do miocárdio, por conta disso. Agora, falando sobre o sexo heterossexual, eu lembro agora que você falou sobre o sexo anal e tudo, eu, na minha época de adolescência, na minha igreja, na igreja que você vive, do apóstolo Miguel Ângelo, tinha uma pastora chamada Solange Compenites. E ela deu uma palestra para os jovens falando sobre o sexo anal, heterossexual. E aí ela falava assim, poxa, eu não entendo, porque os homens têm um parque de diversões na frente da genitália feminina, né? Que é a vagina, e vocês escolhem a lama ao invés do parque de diversões, que é o sexo anal e o sexo vaginal, né? E aí ela falou, eu não entendo isso, como é que você quer sempre se envolver na lama? Deus te deu um parque de diversões na frente. Então, tipo assim, era uma forma dela ensinar que o sexo era muito melhor pelo sexo vaginal, né? Tipo, heterossexualmente falando. E aí o senhor me falou sobre isso, aí me fez lembrar. A gente tem que ampliar isso, por quê? Vamos lá. Toda repressão, ela gera uma perversão. Olha só. Freud. Toda repressão gera uma perversão. É verdade, pessoas muito reprimidas vão entender a ser o quê? Pervertidas. Inclusive, recentemente houve um escândalo aí que tá rodando aí numa determinada denominação, né? Que uma líder, ela aparece num áudio, né? Fazendo comentários, né? Muito obrigado. É, comentários assim, é, comentários assim, né? Altamente pervertidos. Falando do... Da espada do ninja. Deus. A espada do ninja é grande, corta bem, né? Isso, desse jeito. É uma pastora? Deixa quieta, deixa quieta. Não, tá rolando aí, tá rolando aí, tá rolando aí. Mas enfim, não, o negócio é grave, o negócio é grave. Se não fosse comédia, era uma tragédia. É isso aí. Mas chega a ser cômico, né? Chega a ser cômico. Mas é um excelente exemplo pro que o senhor falou sobre isso. Isso, da perversão. Chega a ser engraçado se não fosse triste. É isso aí, porque na realidade a situação é que você é muito reprimido, você vai tender a ser o quê? Pervertido. Inclusive você vê que o HIV, ele se tornou o que é na atualidade porque homens, dito heterossexuais, eram bissexuais, né? Olha só. Então eles acabaram se envolvendo com parceiros e trouxeram a contaminação pras mulheres. Foi dessa maneira que o HIV chegou nas mulheres. Através dos homens que faziam a função dupla, né? E a mulher sem saber. Isso não é questão de preconceito, é um estudo isso, né? Na verdade é, foi pesquisa, isso foi publicado, inclusive nós temos publicações a esse respeito, né? Porque o que acontece? O HIV, ele vai aparecer com força em 84, né? Marca Rock in Rio. O primeiro Rock in Rio, né? Foi o Start, o Cazuza, aquela situação toda. Então houve uma propagação do HIV a partir do Rock in Rio, inclusive, né? A propagação a nível Brasil, porque nós recebemos muitos estrangeiros, né? Houve aquela troca, aquele afeto, aquela miscigenação, aquele encontro, inclusive sexual, né? Sexual. E o resultado é igual a Olimpíada, né? A Olimpíada, o que mais acontece é o pessoal fazer sexo, né? É verdade. Vídeo Mestre está estourando o problema aí. Poucos sabem, mas na... É, a garotada o negócio é grave. Aonde eles ficam é na Vila Olímpica. É isso aí, o negócio é do grave para o gravíssimo ali. Vídeo Mestre estoura um escândalo aí em cima desse processo. Mas fato é, o que acontece? Você botou muita gente, a galera vai encontrar uma maneira de fazer o quê? Sexo. É isso? Inclusive sexo grupal, né? Fazer o efeito do swing, né? Troca de casais, né? O trisal que está na moda agora. Trisal. Trisal agora está na moda. Em cima disso aí, nas famílias poliafetivas. Então tudo isso está em curso. Ok. Porém, nós temos que entender que a busca pela sexualidade, né? Lá na nossa ancestralidade, ela funcionava na questão procreativa e o recreativo estava muito ligado à estrutura de poder. Quem tinha poder, que eram os nobres, eles podiam ter o sexo recreativo. Lembra disso? Os nobres sempre tiveram, as concubinas, o clero sempre apoiou, o concubinato valeu lá em Israel, valeu nas nossas nações cristãs, os nossos reis tinham concubinas, apoiados pelo Papa, apoiado pelo bispado, ok? Apoiado pelos pastores, inclusive com a reforma protestante, né? Nós tivemos nações como a Inglaterra, que ainda, Henrique VIII, ainda tinha a figura das concubinas. Quer dizer, tudo isso estava em curso, né? Então, na realidade, o que eu observo é o seguinte, existe muita... Era uma afirmativa de poder quando você podia se recriar com... E aí vem a festa de Bacos, lembra disso? É de Bacanal. É de Bacanal. É Bacanal. Por isso que o nome, né? É isso. Roma. Roma era especialista. Babilônia, né? Isso, a Grécia Antiga, né? Em cima desse processo. Então, isso é muito comum. E, por vezes, eu fico, assim, assustado com o nível de ignorância do clero atual, né? Lidando com os desafios da sexualidade humana como se ele fosse um fenômeno de agora. E não é. Pelo contrário. Pô, isso está desde lá de trás, desde o dilúvio. Antes do dilúvio já tinha dado ruim. E a galera já tinha ido para a bagunça. Quando, pós-dilúvio, nós temos Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por causa da bagunça. Exato. Os caras, até os andes, queriam abusar. A coisa era desse jeito. É o que está lá registrado. Então, na realidade, a gente percebe que sexo é tabu desde sempre. Porque ele funciona como processo de dominação, agora, do clero e do sistema de poder sob a plebe. Ok? Então, o povo, ele é castrado. O povo é castrado sexualmente. E agora, ele se torna dócil. Ele se torna conduzivo. Quando eu castro um cachorro, quando eu castro um gato, quando eu castro um cavalo. Não é isso? Qualquer mamífero, no sentido de efeito de castração, você vai tornar esse cara mais o quê? Dócil. Domável. Não é isso? Você vai tirar dele o vigor. E hoje, o que a gente tem é uma sociedade castrada. É o que está em curso. O Reich, ele revoluciona na década de 40, porque ele vai falar da importância do orgasmo. E quando ele fala da importância do orgasmo, ele vai dizer o seguinte. Um indivíduo que tem orgasmo, esse é um indivíduo saudável. Ok? Quando você não tem orgasmo, você não é um indivíduo saudável. E você vai entender... Isso especificamente numa relação sexual? Sim, porque olha só. Vamos lá pegar a questão da masturbação, porque aí você já quer falar da masturbação, não é isso? É porque eu fiquei curioso. Porque tem gente que se masturba direto e aí eu fiquei curioso com relação a isso. A masturbação já está dentro de um processo de compulsão sexual, de um quadro de ansiedade. Já é outro esquema. Porque é patológico e ele está fazendo uso da masturbação para um alívio imediato, como faz uso da droga, do álcool, da medicação. Aí se torna aquilo que o senhor falou no início, da aflição, né? É, o processo de aflição. De aflição, que é... Ele fica aflito. Você acha que você está tendo orgasmo, mas é uma aflição que você está tendo. É, você está sofrendo um processo de aflição e isso é interessante. Por quê? O que acontece? O orgasmo é um processo de desfragmentação, né? O Reich fala sobre o orgasmo cósmico, né? Que é quando você sai do teu corpo. Eu já vivi algumas experiências assim, de você sair do teu corpo no ato sexual, né? Então, você consegue transcender. Você... Doutor, eu estou deixando o senhor bem gravado aqui. Estou deixando o senhor bem gravado aqui, porque isso vai ser um corte maravilhoso. O cara não vive isso, Evandro! Ele não vive isso, Felipe. Isso vai ser um corte maravilhoso. O cara não vive isso, cara. Meu Deus. O cara não vive isso. O cara não vive isso. Não vive isso. E porque ele não vive isso, ele enche o saco. Entendi. Em vez dele agora, né? Fazer o processo de se esvaziar, né? Que é o processo da entrega. Tanto na figura do biológico macho, quanto na figura biológica feminina. Lembra que o acordo é esse. A gente falar do biológico macho, biológico fêmea, é para ficar fácil. Então, esses biológicos, eles precisam de uma descarga, ok? Então, o sexo é um fator de descarga. Então, na realidade, você vai buscar o sexo, né? Para poder criar uma equalização. Para você poder equalizar agora quem você é, aonde você está e para onde você vai. Isso vai mexer com a tua produtividade. Isso vai mexer com a tua qualidade. Isso vai mexer com o teu nível de sanidade. Olha só. Isso vai mexer com o teu nível de empreendedorismo. Inclusive, você vai encontrar Davi, que é o primeiro rei, de fato, segundo o coração de Deus. E Davi tem contas concubinas. E Salomão? Lembra disso? Os caras são empreendedores. Não é isso, né? Saúl viveu um conflito com as concubinas. Lembra disso? Sim, sim. Está lá registrado. A mulher de Saúl já entrou em conflito porque Saúl foi obrigado agora pelos clãs, não é isso? De estabelecer acordos através do concubinato. Lembra disso? E isso deu problema para ele dentro do casamento dele. Quando nós temos um entendimento na atualidade, onde a família tradicional que eu represento, provavelmente não sei se vocês também representam a família tradicional, nós temos o quê? A ideia de um biológico macho, um biológico fêmea, e eles agora se encontram, não é isso? Para constituir o quê? Uma só carne. Não é assim que a Bíblia coloca? Ok? Eu fico pensando por que Deus resolveu fazer Eva. Se você olhar o texto com carinho, fica muito claro que Adão ia entrar numa pedofilia básica com os animais. Porque os animais adultos iam ficar ruim para ele. Então ele ia pegar agora os animais pequenos. Pedosofilia. É pedosofilia. É isso aí. Pedosofilia. E aí a trindade, olha, cara, não é bom que esse cara fique sozinho. Meu Deus. Vamos resolver isso. Vamos resolver o problema do garoto. Porque ele agora, os hormônios estão funcionando. Você já deu orgasmo. Não, os hormônios estão funcionando no garoto. Ele está olhando a zebrinha lá. Meu Deus. Você está pegando a galinhazinha lá, Jesus. Quer dizer, o garoto vai aprontar e vai dar ruim. Olha o que nós fizemos. Está faltando alguma coisa para esse garoto ficar legal. Resultado, o senhor vai lá e coloca o quê? Uma adjuntora. A figura do adjunto é aquele que vai ajudar o diretor. Não é verdade? Então significa que o diretor está com pouco ou muito problema? Muito. Você só bota um adjunto porque o cara não está dando conta. Não é assim que funciona? É desse jeito. Então foi dessa maneira. Então botou a adjuntora para poder ajudar o garoto. Eu fico pensando por que Adão foi dormir. Que o texto diz que ele dorme. Aí minha explicação como homem. Homem acordado dá palpite. Meu Deus. E aí as mulheres que me corrijam. O cara dá palpite e tudo. Fica calado. Não fala não. Tu não sabe nada de casa. Não se mete aqui. Nem sexo o homem sabe fazer. Você sabia disso? Tem um livro, se vocês acharem, o Espelho Mágico de Ângelo Gaiarsa. Esse cara é um antipsiquiatra. Eu tive a oportunidade de conhecer Gaiarsa aqui no Rio de Janeiro, no auge do trabalho dele. Ele já devia ter uns 70 anos. E ele dizia o seguinte. O homem faz sexo inseguro e de uma maneira repetitiva. Ou seja, o cara trocou de 20, 30 parceiras. Ele repete o mesmo padrão sexual. Ele não tem criatividade. Ele troca de mulher, mas não troca de padrão. Porque ele é inseguro. O homem é inseguro. O homem tem medo de fazer sexo. Vou repetir. O homem tem medo de fazer sexo. Ele tem medo de ser rejeitado. Ele tem medo de não ser viril. E aí ele faz o papel ou do cafajeste ou da vítima. E ele mantém esse padrão comportamental. Ou ele é cafajeste ou ele é vítima com todas. O tempo inteiro. Ele vai dando um nó na questão da situação. Porque ele não consegue se abrir para uma nova experiência. Uma mulher que teve lá 20, 30, 40 parceiros. Ela tem mais experiência do que o homem. Ok? E isso é tão complicado no momento atual. que nós temos mulheres que já tiveram 2, 3, 4, 5 parceiros. E aí não consegue se ajustar nem no 47º. Porque ela vai fazer o processo de comparação. Porque ela aprende a resposta corporal de cada parceiro que ela se deitou. Olha só o quanto isso é sério. E o homem? Não. Hoje nós temos as pessoas ligadas. E a Bíblia fala sobre isso. Salomão diz que quando você se deitou num ato de prostituição, você ligou a tua alma. Então a tua alma está ligada. Não é só uma ligação de corpo. É uma ligação de alma. Então o homem, porque ele tem uma função sacerdotal, independente do clero, é só a gente olhar. Toda a história humana aí. Você vai para o Oriente, o homem era sacerdote. Você vai para o Ocidente, o homem era sacerdote. Então ele cria uma ligação de alma. E aí ele se torna prisioneiro. Ele fica em cativeiro. E acaba colocando cada companheira que vai entrando no caminho dele dentro desse cativeiro. Além do fato de você ter as ações agora espirituais intervindo na base comportamental. Já que o espiritual é real, ele vai interferir, inclusive, na nossa vida sexual. Por vezes alguém está ativado demais e alguém está frio demais. Resultado disso, alguém vai buscar a ajuda dos universitários, das universitárias. Isso é muito comum até nas faculdades. Eu venho de uma época em 80 que o amor era lindo. Ninguém era de ninguém e até apareceu o HIV. Apareceu o HIV e a galera deu aquela travada. No momento atual, ninguém fala mais do HIV. Resultado, tem pesquisas que já apontam para mais de 2 milhões de pessoas no Brasil, jovens, que não sabem que estão com o HIV. Não há campanha atual de levantamento, de conscientização. Observem isso, parou. Não há. Então, ele está correndo frouxo. O HIV está correndo frouxo. É como se já não existisse mais. É o que aconteceu com a Covid. Então, a Covid passou aqueles dois anos e parece que nós nunca tivemos Covid. Uma coisa muito interessante que está acontecendo. Eu vejo uma ação negacionista em relação às ameaças virais. E a questão do HIV é um caso desse. As pessoas estão negando a existência do HIV, negando a existência da DST e vira e mexe. Eu recebo em clínica alguém que no primeiro relacionamento sexual contraiu o HIV. As meninas contraíram o HPV. Entendi. Primeira relação sexual. Está falando do homem de não saber fazer sexo? Mano, isso é muito real. É verdade. Isso é muito real. Eu não sou crente desde sempre, né, pastor? Eu casei com 27 anos, conheci minha esposa com 22, 23 anos. E antes disso, eu tive uma vida sexual ativa, assim, sabe? Com certeza ativa, promíscua. Promíscua, é. Eu não era mais promíscuo, não. Não. Comparado a uns amigos aí... Tinha gente mais promíscua. Correto. Uma galera que era acelerada. Mas o teu cabelo era grande assim? Não, não. O pessoal pegava você pelo cabelo. Meu Deus! É, pega pelo cabelo ele. Pega pelo cabelo ele. Segura ele. Rapaz. E assim, a minha relação... O que você vai falando aí? Eu vou pegar mais água lá. A minha relação com sexo mudou depois que eu conheci minha esposa, que passou a ser um sexo com amor, sabe? Com sexo... Qualitativo. Qualitativo, exato. E não mais quantitativo. Quantitativo. Antes, no sexo quantitativo, a minha preocupação não era sentir prazer só. Era tipo assim, eu preciso mostrar pra essa mulher, pra essa parceira, a minha virilidade. Que eu sei fazer sexo. Então, um ato sexual... Eu me lembro que você falou que você saia beijando boca por conta disso. Lembra? É, lembro. Você falou, não, eu saia beijando boca pra mostrar que eu tinha capacidade... Que eu sou homem, que eu era bravo. É isso aí, que eu era pegador. Exatamente, exatamente. Então, quando eu tinha relação sexual... Que é o preconceito, né? Que é o que as feministas, elas pulam com razão, né? Nessa questão objetal, né? Mas que, de fato, você aprendeu isso aonde? Em casa, na sociedade, na escola. Isso é muito interessante. E aonde uma mãe, aonde uma professora, aonde uma mulher, né? Aonde a sociedade... Eu aprendi isso de duas formas. De forma indireta e direta. Indireta, com os meus amigos. Que aí a sociedade foi incutindo isso na gente. Você é só homem quando você fica com mulher. É isso aí. Quanto mais mulher você tiver, mais homem você é. E eu aprendi isso diretamente com o meu ex-padrasto, assim. Cara, eu sou fruto de misericórdia. Graças a Deus por isso. Porque eu aprendi diretamente. Meu ex-padrasto me mostrava uma mulher na rua. E, desculpa o termo, doutor. Ele falava, olha como aquela mulher gostosa. Chama ela de gostosa, Evandro. Aí eu falava, oh, gostosa. E me achava brabão. Porque eu tô aprendendo com a minha figura. Que naquela época era uma figura de paternidade, paterna, né? Que era o marido da minha mãe. Era a casa que eu morava e tudo mais. Ele tava preparando você pra ser um predador. Exato, total. Predador. Total. E isso era comum lá no meu ciclo social de amizade, sabe? Era super comum. Não, e isso é tão interessante, né? Porque esse é o ambiente da pedofilia, não é isso? Porque é uma bulinagem, né? Você acaba bulinando a criança porque você acaba despertando nela precocemente aquilo que de fato viria naturalmente ao longo do tempo. Exato. Tem até um estudo muito legal do Foucault sobre as ilhas Trombian, né? E Trombian aconteceu algo incrível, né? Eles eram altamente promíscuos a nível de infância e adolescência no troca-troca, né? Do experimentar uns aos outros. E quando chegavam na idade adulta, pra surpreender Foucault, eles eram monogâmicos, heterossexuais. Muito interessante isso, né? Então, lá em Trombian, eles não trabalhavam nenhum tipo de repressão, ok? Então, aconteceu o processo da descoberta natural, natural. Então, você não tinha cultura, né? Pra estabelecer o start neurótico da sexualidade, né? E também, por não haver essa pressão, você diminui a incidência da psicose também, né? Porque é o desequilíbrio dos transtornos mentais em cima disso, porque o cérebro entra em colapso, né? E algumas pessoas estão colapsando por questões bioquímicas, mas também por questões ambientais, né? Por você estar dentro de um ambiente tóxico, ácido, nocivo, abusivo, mães narcísicas, pais narcísicos. Então, tudo isso vai causando dano na cabeça do indivíduo, né? E a sexualidade, ela vira aí algo também historicamente endemonizado, não é isso? Então, nós temos muito do endemonizamento da sexualidade. E a coisa fica muito interessante quando a gente joga nessa questão, porque o clero, tanto o romano quanto o protestante, né? Ele praticou, inclusive, a história prova isso, verdadeiras orgias e bacanais, ok? Em detrimento do povo. Em detrimento do povo. É aquela máxima, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Faça o que eu tô mandando, faz o que eu faço. Então, na realidade, a gente percebe que isso acabou gerando mais confusão. Que é o momento atual, inclusive, que nós estamos atravessando, né? Onde nós estamos sem parâmetro, né? Eu vejo hoje a maioria das famílias em agonia, né? Porque elas não têm parâmetro para poder falar de uma sexualidade o quê? Saudável, aquilo que é normal, daquilo que não seria normal, aquilo que é natural, daquilo que não é natural, aquilo que é uma ação de repressão e perversão para uma situação de simplesmente uma descoberta natural da criança em relação ao seu próprio corpo e explicar para ela o time das coisas. Como nós entramos numa sociedade muito fast, né? Todo mundo tem pressa. Hoje, você pega uma adolescente de 14, 15 anos, ela se sente mal por não ter vida sexual ativa. Olha só a coisa que tá acontecendo, né? É muito louco isso, ok? E aí, 14, 15 anos, eu me lembro que eu conheço a idade, né? Se eu olhava a batata da perna de uma menina, meu Deus! Se eu conseguiria ter um lampejo de um bico de seio, Jesus! O que que é isso? É isso aí, é isso aí. Um beijo. Um desenho. É algo assim, absurdo, né? De você experimentar, né? Em cima desse processo. E, na realidade, hoje, as crianças com 8, 9, 10 anos, até por causa do advento da internet, né? Então, nós temos usuários de pornografia com 2 anos de idade, né? Pesquisas com usuários de pornografia com 2 anos de idade, viciados em pornografia virtual, 2 anos de idade. Não, crianças com 2 anos de idade. 2 anos de idade, viciados. Consumindo pornografia? Pornografia, direto. Que isso, doutor? É verdade, publicação, saiu publicação, pesquisa sobre isso. Em clínica, a maior parte chega com o discurso que começou a usar com 5 anos de idade. 5 anos de idade, eles já estão fazendo uso. O acesso está muito liberal. É, e eles vão tendo experiências sexuais entre eles, quer dizer, os mais velhos, com os mais novos, ou entre os próprios mais novos, aquele que está sendo mais estimulado, e isso causando dano à estrutura psíquica por causa da figura do abusado e a figura do abusador. Isso é que é muito interessante a gente entender isso, né? Porque essas feridas, atualmente, no nosso país, é um crime inafiançável, não é isso? E é um crime que não prescreve, que não prescreve, é isso, né? Então, por quê? Porque você está violentando a alma de uma pessoa por hora. Na Alemanha isso já caiu, na Europa isso já está caindo, nos Estados Unidos isso vai cair, já tem Estados Americanos transitando também para poder cair, mas fato é que isso macula a alma. São feridas na alma. Não, mas você está falando de adultos que consomem pornografia com crianças de dois anos, ou crianças de dois anos consumindo pornografia? Não, crianças de dois anos consumindo pornografia, porque o que acontece? A tela não é o screen, não é isso? Ela não é intuitiva, ok? Observa que quando a criança está mexendo, ela consegue descobrir um conteúdo, e quando você bota de novo, ela procura e acha o conteúdo. Já notou isso? É, tem um algoritmo também, o algoritmo vai entregar aquilo. Porque o que acontece é o seguinte, olha só, você tem que partir do princípio que com menos de sete anos, a tua base neuronal está 100% intacta. O primeiro descarte neuronal acontece aos sete anos, tanto é que a gente ensina piano para as crianças a partir de três anos. Os grandes gênios da música são treináveis a partir dos três anos, porque a base neuronal ela está intacta, ela está intacta. Eu hoje, aos 60, se eu for tentar aprender piano, eu já vou ter dificuldade, porque eu já perdi um monte de neurônio pelo caminho. Tudo que eu não usei foi descartando, 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 é assim que o cérebro trabalha. Ele trabalha por economicidade, dinamização, customização e maximização por conta do consumo de energia e de oxigênio. Ele consome 20% do energia e do oxigênio. Então, ele precisa customizar, dinamizar, maximizar o que ele está fazendo de uso. Tanto é fato que ele faz a checagem nossa na hora que a gente vai dormir. Por que você dorme? Você dorme para poder agora ter um time de checagem. Em média, 8 horas. Então, ele vai lá, vai pegar todas as toxinas produzidas ao longo do dia, vai jogar fora, ele vai fazer o checklist de tudo que está acontecendo, ele vai gerar soluções, inclusive para aquilo que cognitivamente e afetivamente você não tem, tanto é fato que a gente acorda com soluções, muitas das vezes, com insights e a gente muda a nossa vida, muda padrão de comportamento, muda um monte de coisa, ok? E também temos hoje, você estava até comentando comigo, né, Filipão, algumas medicações que a galera está utilizando. Como é o nomezinho daquele remédio? Venvance e a Ritalina também, os dois. É isso aí, o pessoal está fazendo uso de medicações para poder ficar mais ligado para não poder perder nenhum time da festa e perdendo a vida, literalmente perdendo a vida. Porque o que acontece? A partir das 23 horas, o hormônio do crescimento tem que ser ativado. Se você está desperto, ele não é ativado. Ele, para criança e adolescente, crescer. Para nós, adultos, seria manter agora a integralidade a nível cerebral, protegendo a gente de um infarto, de um AVC, de um derrame, de um Alzheimer, de uma demência. Então, você que está dormindo depois das 23 horas, você está destruindo a sua base neuronal, mortandade neuronal. Olha só o que está acontecendo. Então, quando a pessoa se droga, porque é uma droga, fazer uso dessas medicações são drogas, as pessoas têm que entender isso. Ah, mas eu estou fazendo isso para estudar. Você está se drogando para poder estudar. Ah, estou fazendo isso para poder aproveitar melhor a festa. Você está se drogando para poder fazer isso. E o resultado vem no curto, médio e, com certeza, médio e longo prazo. Alex, o que é isso? Depende. Se você começou a usar isso na sua infância, já vai pipocar aos 18, 19 anos. Se você está usando aos 18, 19, isso já deve pipocar por volta dos 30. Se você começou a usar aos 30, 35, 37, já vai pipocar. Porque a cada fase da nossa vida, nós vamos tendo menos neurônios e vamos tendo mais demanda. E aí, o gerenciamento fica mais dificultoso. E o resultado disso é tragédia. E também, hoje em dia, no meio dos jovens, tem aquele negócio do Viper, né? E aí tem a descriminalização do Viper. Não, não é igual o cigarro. Não faz tanto mal. É só uma fumaça. É uma essência. É o cigarro eletrônico. É, o cigarro eletrônico, o Viper. E aí, tipo assim, a gente vai conhecendo mais e existe um conhecimento velado que até a essência da maconha já está sendo comercializado, assim, sem as pessoas entenderem que já está... Você tem que entender o seguinte, nós não somos chaminé e a gente não é forno. Então, você não é para soltar a fumaça. Não é para soltar. E nem para botar para dentro. Você não vai defumar nada dentro de você, né? A gente pode usar a fumaça para defumar, né? Exatamente. Então, o cara está botando fumaça para dentro. Cara, não precisa ser gênio, né? Não precisa ser gênio. Então, vai dar problema. Então, na realidade, o que a gente tem muito é a galera sem noção. É o que eu mais observo é a galera sem noção. Então, alguém fez, eu faço, eu não sei, estou fazendo, estou acompanhando. Aquele efeito da boiada, né? Eu sigo a boiada do jeito que a galera está indo, deixa a vida me levar, eu não sei quanto tempo eu vou viver, né? E, na realidade, hoje, o que a gente está observando é que a galera não morre e vive uma vida o quê? Miserável. A nível físico, a nível mental, a nível intelectual, a nível emocional, a nível sexual, social, financeiro e espiritual. Então, hoje, nós temos as pessoas miseráveis. Então, temos gente mendigando. Um bando de mendigo emocional, um bando de gente envolvida com os abusadores. Aqueles 17 milhões de feminicídios, 2020, 2021, provou isso. Para cada três homens que estão aqui nos ouvindo, um é abusador. Meu Deus. Ok? Denunciado. Denunciado, Filipão. Denunciado. Ok? Já foi denunciado um. Eu acredito que tem um segundo, Evandro. Tem um segundo cara para ser denunciado e só tem um cara que não cometeu e que não comete o abuso físico e o abuso psíquico. Nós tínhamos uma mulher sendo agredida a cada dois minutos no Brasil. Olha só. E um estupro informado a cada minuto. Agora, vamos definir estupro. A mulher não quis ter relação sexual com o marido e ela foi forçada com o homem a ter estupro. E a igreja corrobora com isso às vezes, né, doutor? Ela não queria transar com a amiga. Não queria transar com a amiga, mas a amiga foi lá e a constrangeu para transar. Estupro. O rapaz não queria transar com o amigo, com o companheiro. E foi constrangido a fazer estupro. Então, se você levar a questão homossexual, bissexual, transexual, polissexual, né? Porque a pessoa está no bacanal, mas ela não está afim de participar ativamente. Ela quer ser só o voyer da história. E a galera, não, já que você está aqui, você vai ter que participar com a gente. É estupro. Percebeu? É estupro. Mesmo que ela consinta... Ela está na assistência... Por ter consentido por baixo de pressão... Ela está na assistência, no efeito voyer. Então, nós temos que entender o seguinte. Tem muitas pessoas hoje vivendo de voyerismo. Não é isso? A pornografia é um voyerismo, né? Pessoas que vão ao swing são praticantes de voyer. O trisal é voyer. Então, eu vou ver... O que é o voyer? A pessoa que assiste outras duas pessoas fazendo sexo. É isso aí. Pessoas ali. Aí você tem aquela coisa dos espelhos, das câmeras, de filmagem. Quantas... Nós vimos um vereador do Rio de Janeiro que se deu mal porque ele gravou a relação sexual dele com uma adolescente. Lembra disso? O cara perdeu o mandato dele. Perdeu o mandato dele. Ok? Consensual. A menina tem 15 anos. Mas ele expôs agora o ato sexual. Vazou. Alguém botou para fora. Resumo. Ele perdeu agora a condição legislativa dele. Ok? Como se lá outros não fizessem. Porém, não vazou. Que é a sociedade hipócrita que a gente está vivendo. Exatamente. É igual o pastor dizer, e eu fui vítima disso na minha adolescência. O cara dizia, você não deve fazer isso, não deve fazer aquele outro. Daqui a pouco o cara apareceu adulterando com a menina da mocidade. E aí eu não peguei, ninguém pegou e ele pegou. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! E aí eu olhei aquilo e falei, Jesus! Aí o auxiliar dele também pegou. Meu Deus! Todo mundo estava pegando todo mundo, né? Menos a garotada em cima disso. E isso a gente fala de todo o âmbito do mundo evangélico. Porque tem tanta coisa que está estourado nesse sentido. Não, não. Vamos botar o clero romano também. Vai ficar legal. É isso. Vai ficar bom. Bota todo mundo. O clero romano também. Porque vira e mexe a história um escândalo com os romanos. Lá em Portugal está dando ruim direto. Lá em Portugal deu ruim lá nos Estados Unidos. E se for levantar no Brasil vai dar ruim também. Exatamente. Então, para tudo quanto é lugar, o que aconteceu? O clero se corrompeu. Nós temos que entender isso. Ok? Tem gente séria? Tem. Tem gente fazendo a coisa certa? Tem. Tanto um clero romano quanto um clero protestante. E tem gente séria. Tem pessoas íntegras, né? Que estão realmente a serviço de Deus. Mas nós temos uma grande galera que é inspirada pelo capeta. Que é inspirado pelas suas necessidades e pelas suas taras. Você observe que as igrejas protestantes fizeram algo que já é praticado pelos romanos há muito tempo. Ninguém fica em cima do púlpito. A não ser o ministrante. Por que eles fizeram isso? É isso? Porque quem ficava ali ficava tarando quem estava à frente. Percebeu? Isso é muito grave. Muito grave. Não, bota loucura nisso. Muita insanidade. Então, o pessoal resolveu botar o quê? O pessoal para baixo. Todo mundo fica em baixo. E em cima só fica quem está ministrando dentro do processo. O que é uma prática romana há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo os romanos fazem isso. Então, só sobe para o púlpito quem vai fazer a ministração. E sempre é de cima para baixo. Para você poder chegar e manter uma distância. Não, rapaz. Olha só. A coisa é muito séria. De maneira efetiva, o que nós temos? Nós temos um sexo que deveria ser desmistificado. Aí vamos entrar na desmistificação do sexo. Que o papo aqui é sem frescura. E é isso aí. Sem frescura. E o camarada entender. Sexo sem frescura. Não, o cara entender é o seguinte. Se ele faz sexo, se ele sofre. Eita. Não entendi, não entendi. Pô, tu vai entender tudo agora. Agora vai. Tu vai entender tudo. Agora vai pegar. Porque olha só. A questão é o seguinte. Quando você está numa vida sexual, como você falou, você estava dando na tua experiência. Meu padrasto me incentivou a ser um predador. Ok. Porque se você começa a predar, 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 as tuas experiências, elas tendem a evoluir. Então, provavelmente, a sua atual esposa foi o contingenciamento para que você não entrasse em práticas alternativas sexuais. Porque a tendência era você ser um praticante de versões alternativas. Então, vamos falar em alternativas. Processo do trisal. As relações com pessoas do teu mesmo gênero sexual. De repente, você descobrir que você tinha atração pela figura do mesmo sexo. E por aí afora. Por quê? Sexo é igual jogar tênis de mesa. Eu gosto demais de jogar tênis de mesa. E aí, tênis de mesa, eu posso jogar contra o Evandro. E nós vamos estar nos divertindo. Eu posso jogar contra vocês dois. Nós estamos nos divertindo. Eu posso jogar contra uma menina. E nós vamos estar nos divertindo. Eu posso jogar com duas meninas. Nós vamos estar nos divertindo. Nós podemos jogar com o casal do outro lado. Vamos estar nos divertindo. E nós podemos estar jogando em grupo. E vamos estar nos divertindo. Meu Deus! E aí vem as implicações da diversão. Sim ou não? Sim. Vem as implicações da diversão. Que é o cativeiro. Ok? E agora nós temos um monte de adolescentes pipocando. Porque eles acabaram entrando no que a gente chama de disforia sexual. Então eles vão experimentando daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá. E o cérebro não está aguentando o tráfego de informação. Porque ele recebe a estimulação visual a 100 milionésimos de segundo. Que não tem filtro. Vai direto para o inconsciente via as telinhas dos smartphones, do iPhone. Lembra disso? As navegações, 50 minutos. Minuto 51, mortandade neuronal. E esse camarada vai ficando estressado. Ele dorme depois das 11, não é isso? E agora ele vive um conflito existencial em relação ao que o corpo dele está sentindo. E as informações que ele tem dentro dele, o que ele acessa na web. Resultado, esse cérebro vai entrar em colapso. Então a estrutura cerebral vai entrar em colapso. Isso é o adolescente. Índice de 15 a 29 anos. O maior índice de suicídio é essa rapaziada dos 15 aos 29. Ok. O camarada não se matou. E agora ele resolveu viver. O amor é lindo do jeito dele. Droga, rock, álcool e sexo. E vamos para ver. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Lembra do poeta da vida? Deixa a vida. Profeta. Deixa a vida me levar. Grande profeta. Deixa a vida me levar. Deixa a vida. A vida leva a eu. Leva a eu. Leva a eu também. Eu gosto demais dos profetas da vida, cara. Eu vejo os caras falando um monte de coisa. Meu Deus, meu Deus. Ele tem... Esse profeta tem salmos também, né? Tem salmos. Ele fala lá, acho que capítulo 1, sei lá. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida. Guarida? É, guarida. O que é guarida? Guarida é proteção. Proteção, cuidado, cuidado. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Tipo assim, tá? Confesso. Que sou de origem pobre, mas o meu coração é nóbio. O cara já tem umas desculpas. Foi assim que Deus me fez. Exatamente. Isso aí. Isso é salmos. É verdade. Meu Deus querer ver. Não, o negócio é grave, cara. Não, mas tu vai ver os caras escrevendo um monte de capítulos, cara. Um monte de capítulos. E detalhe, e as pessoas rezando, orando essa cartilha, o que é o problemático. Não é isso? Porque agora, né, você vai seguindo o padrão que estão ditando, ok? Que é o caso agora dessa toxicidade, positividade da internet, do que tange aos influenciadores. Nossa mente tem essa característica, né, de procurar essa... É, porque você vai buscando o que te agrada. Exatamente. Eu falo assim, mas eu converso muito com o Alex Bil JR, né? Vocês já tiveram vontade dele aqui, né? O Alex Bil tem que voltar aqui. Tem que voltar. Tem que voltar. O Alex que escutam tá bombando. Tão bombando. O Alex que escutam tá bombando aí, né? É isso aí. Nas mídias aí. E você vê, o Alex virou um pensador numa geração que ninguém pensa. Ele tá totalmente fora da curva. Eu tive reunião com o pessoal da Non Stop e os caras disseram, ele é totalmente fora da curva. E é verdade, é totalmente fora da curva. A gente sabe disso. Exato. Mas por quê? Porque ele ressignificou, reciclou e reclassificou a dor, ok? Sem preconceito. E aí podemos trazer isso pra dentro da vida sexual, né? Quando você tem um preconceito, ele é o quê? Aprendido. Preconceito, tem que deixar seu registrado, é algo aprendido de um meio social, de um grupo social dentro de uma questão cultural. O que vale no ocidente, não vale no oriente, o que tá valendo na Alemanha, não tá valendo em Portugal, o que vale em Portugal, não tá valendo no Brasil, o que vale no Brasil, não vale no Paraguai e por aí afora, né? E o que vale no Brasil, não vale em São Paulo, que não vale no Rio de Janeiro, que não vale em BH, que não vale em Recife, ok? Que não vale lá em Palmas, e por aí vai, o que não vale lá no bairro meu, em Big Field, Campo Grande, não vale o que tá acontecendo em Ipanema, ok? E o que vale em Big Field não é o que vale lá no Lameirão Pequeno, onde eu moro, no Rio da Prata, dentro da minha casa. Essa que é a grande verdade. Então, cada situação é uma situação, ok? Porque nós temos ações representativas, interpretativas, e sexo é isso, ok? Então, tem muita gente que representa uma virilidade, Evandro, que não tem, é fake. Tem homem fake biológico e mulher fake biológico. Fake viril. É, fake viril. Fake viril, fake viril, ok? Ele é um fundidor. Já fundiu a cabeça dele, certo? Entendeu? Eu não sei por que tu ri toda vez que eu falo fundido. Fundido, é. Eu vou entender, rapaz. Vão entender, o pessoal vai entender. Os caras, meu Deus! O cara, né? Então, você vê. Então, o cara tá com a cabeça dele, o quê? Fundida. Fundida. Fundida a cabeça dele. Porque ele pensa uma coisa e faz o quê? Outra. Dicotomia emocional. Exatamente. E agora, o sexo virou o quê? Vício. O sexo virou moeda de barganha. O sexo virou cativeiro, ok? E se a galera que tá nos ouvindo aqui, né? Eles forem corajosos, eu espero que sejam, né? Eles têm que dizer pra gente, né, cara? Eu estou em cativeiro. Eu descobri que eu sou um prisioneiro. Olha, eu não gozo. Eu sofro de aflição, ok? Eu fico agora, no caso dos homens, tu vê, né? Alto índice de ejaculação precoce. Alto índice de ejaculação precoce. Alto índice de potência, ok? Em muito pouco tempo, o azulzinho deve encostar no Rivotril, no que tange ao público masculino. É isso aí. A galera usando, ok? Porque os que ainda tentam ser viris, não conseguem, Evandro, né? E tu não me perguntou se eu sou um cara viril, cara. Você é viril? Meu Deus! Eu perguntei se a espada corta, né? Eu perguntei se a espada corta. Meu Deus! Só que a espada corta sem o azulzinho, sem material, sem nenhum aditivo. Eu como pé de galinha. Eu uso moela, rapaz. Você deu, não é? Colágeno, filho? Colágeno, cara. Colágeno, boa para a nossa esposa, né? Carla Giovanna. Carla Giovanna sofre. Meu Deus! Tutano de boi gosta? Tutano. Bom, bom. Tutano do osso. É isso. É colágeno puro. Então, na verdade, cara, é alimentação. É alimentação. Oi, dona Carla, tudo bem? Queria saber se é verdade ou se é fake news. Meu Deus! Não tem que viril. Meu Deus! Você vê. Por quê? Na realidade, o que acontece? A galera não pega pressão, cara. E aí, porque não pega pressão, ele precisa de um start, o quê? Químico. Isso é grave, concorda? E se eu estou dando um start químico, eu vou ter um desligar o quê? Químico. Lembra que a gente falou sobre isso? Você tomou uma medicação para começar o teu dia. Tu vai ter que ter um equalizador durante o dia e tu vai ter um cara para te desligar no final do dia. Olha só o que está acontecendo hoje. Rápido, tu está tomando o quê? Três, quatro, cinco remédios. É o que está acontecendo. E as pessoas têm que ser honestas com a gente aqui no comentário e botar, cara, está acontecendo comigo mesmo. Eu não consigo fazer o sexo sem tomar remédio. Doutor, você falou de testosterona no começo do episódio aqui. É, que está baixa dos homens, das mulheres. Eu fiz um exame de sangue e o meu urologista queria ver minha taxa de testosterona. A minha taxa de testosterona estava no limite, estava no ponto alto. Não, não. Não estava no ponto alto, não. É que tem uma taxa, né? Entre tal e tal. 600 a 800. 400 a 800. O meu estava no... Mas estava perto de estar abaixo. Ok. Ele até falou... Foi até quando eu comecei a fazer terapia e tal. Eu estava me sentindo muito cansado. Estava cansado o tempo todo. Isso já é a dopamina também. É, mas o médico falou que... Ele falou assim, mano, você está dentro do limite de testosterona para a sua idade e tal, só que você está perto de descer desse limite, sacou? E mesmo sem estar abaixo do limite, de estar dentro do limite aceitável, eu senti muita diferença no meu corpo, sacou? Sim, entendi. De cansaço, de apetite sexual também. Perda da libido, você é um candidato a um infarto, a pessoa que está abaixo da testosterona, ganha o abdominal. É verdade. E aí ele falou assim, cara, não vou te passar remédio nem nada, isso aí você resolve rápido com... Melhora um pouquinho a sua alimentação e faz um exercício físico. E aí minha taxa de testosterona aumentou. E tipo, melhorei muito assim, o hormônio da testosterona no homem interfere muito em tudo, não só na área sexual, mas em tudo. Não é só o homem não, até a mulher também, ela tem uma taxa também que é importante para ela da testosterona. E hoje nós temos pesquisas da plataforma Watson apontando para a maçã como uma vilã para os homens a partir dos 40 anos. Mentira. A baixa taxa de testosterona? A baixa de testosterona. Ela tem dentro dela uma substância, inclusive está contraindicado o suco de maçã, os refrigerantes e o suco que usam maçã e o vinagre de maçã e o consumo de maçã. Caramba. Tá certo? É isso aí. Tá certo, né? Isso aí é bem recente, né? Essa pesquisa do Watson, né? Olha só. Foi quando eu até aqui no Brasil falei do problema, né? Da Lazortana, que ela estaria trazendo a implicação em alguns casos de câncer para os usuários, e que agora, recentemente, eles fizeram até o recolhimento de vários lotes por conta disso, né? E eu trouxe essa informação seis meses antes, é para a pressão. Para a pressão, né? Para a pressão. Eu já ouvi falar disso. E nós vamos ter também muitos problemas nos homens, porque eles são pré-diabéticos e as mulheres também na área sexual. Então, as pessoas acabam tendo uma alteração de libido por causa de uma alteração glicêmica. E elas nem sabem disso. Olha só. Deveriam ir no endócrino e fazer uma investigação da curva glicêmica, né? Para poder verificar se a gente já tem uma tendência a um pré-diabetes, ok? Isso pode te lançar numa hipoglicemia, ok? E é normal a gente ter essa galera com tontura, com problemas de concentração, problemas de memorização. Aí tu está pensando que é demônio. É, tu está pensando que é fadiga, tu está pensando que é um monte de coisa e o problema é o açúcar, ok? É o pâncreas que não está trabalhando direito. Isso aí. Então, uma recomendação para quem quer ter uma vida sexual ativa é reduzir o consumo do açúcar e do trigo, né? O leite que é inflamatório, os embutidos, enlatados, conservantes, a bebida alcoólica, ok? Porque tudo isso vai alterar o funcionamento da microbiota intestinal. Então, sexo tem a ver diretamente com a produção de bioenergia que está ligada diretamente à função intestinal. Então, pessoas que estão enfesadas, contispadas, elas vão ter problemas no desempenho sexual também. A coisa é tão séria que o Freud concebia a sexualidade não apenas com um componente erótico que a gente conhece dentro da ideia de reprodução e recriação humana, mas em funcionamento do corpo. A libido, ela tem a ver, como você falou, com o funcionamento total do teu corpo. Então, quando você tem baixa de libido, você vai comprometer a qualidade, você vai comprometer a tua produtividade, você vai comprometer as funções relacionais. Então, nós vamos ter muitas pessoas que são de difícil trato porque elas não fazem sexo. Como é que é o Filipão? Não, com relação a sexo? Não, em relação ao trato. Com relação a sexo, você não tem a menor ideia. Tu passa o dia inteiro com o cara, meu Deus! O Filipão fala que é brabão, ele fala que é brabão. Eu sou brabo. Eu transo com a minha esposa uma vez a cada dois meses. Tem que ir lá pra minha clínica, cara. Todo mundo aqui tá fazendo sexo só de 15 em 15 dias. A partir daí, meu irmão, tem que ter tratamento. É tratamento sério. Mas falando, fazer uma pergunta pra falar sobre relação sexual no casamento. Porque a gente falou de vários aspectos aqui, né? Que pode se encaixar em casamento, que pode se encaixar numa vida solteira, que se encaixa pra quem é crente, pra quem não é crente. É isso aí. Por isso que a gente abriu o guarda-chuva. Pra quem é biologicamente homem, mulher ou não também. É isso aí. Porque o que acontece? A gente tem que desmistificar isso porque é uma questão de saúde pública. Isso aí. E não é uma bandeira do clero cristão. Isso aí, legal. Isso não tem a ver com banda, com candomblé, com zen budismo, com budismo, com espiritismo. Não, não. Na verdade, isso é um inimigo comum. Vamos usar o termo inimigo comum? Inimigo comum. Então, nós temos um inimigo comum. O que é o inimigo comum da humanidade? A sua sexualidade. Que deveria ser algo dado a nós pelo divino. Não é isso? Para todos os animais e algumas espécies de plantas que elas se polinizam. Meu Deus. Então, o divino nos permitiu o exercício, ok? Em função da procriação, para que as espécies continuassem. E de brinde, ele dá o que? O prazer. Sim. Olha só. Então, nós temos que trazer isso agora para o prazer. Ok? Porque o problema é o prazer. Ok? Que está ligado à amígdala. É isso, né? Que vai estar ligado ao hipotámo, sendo o desejo de dar vontade. Quer dizer, por que eu tenho prazer? Por que um tecido me excita? Por que um cheiro me excita? Por que uma comida me excita? Uma bebida me excita? Uma imagem me excita? Um tom de voz me excita? Percebeu? Ok? Então, na realidade, porque nós temos mecanismos, que são os neurotransmissores, que fazem a leitura dessas informações e estartam agora na gente o quê? Aí o cara meio... Isso é bom. O Filipe, ele não consegue se sentir prazer, cara. Eu tenho um amigo meu... Eu tenho um amigo meu que come de olho fechado, cara. Olha só. Ele come de olho fechado. Quanta gente transa de olho fechado? Tem gente que não consegue olhar o parceiro. Na hora de fazer o sexo, ele tem de olho o quê? Fechado. E se o olho tiver de olho aberto, ele reclama. Luz apagada. Luz apagada. Porque ele tem dificuldade com o corpo dele, o corpo do parceiro. E tem outros que já são exibicionistas, não é isso? Eles querem se exibir. Eles se masturbam através do corpo do outro. Meu Deus! É, o outro é um objeto. Tem muita gente fazendo isso. Se masturbando... O sexo não é entre duas pessoas. É uma pessoa pensando nela própria, né? Direto. É o que mais acontece. A gente vê essa queixa muito em clínica. As mulheres dizendo que o parceiro não tem sensibilidade para estimulá-la. Talvez por isso, muitas mulheres biológicas acabaram se lançando em outras versões sexuais por causa justamente dessa dificuldade do macho de compreender o corpo da fêmea. Porque é complexo, é real. E aí quem vai falar isso é um usuário de quatro décadas, né? O corpo feminino realmente tem particularidades. A estimulação feminina, ela é muito diferente, a biologia feminina, da biologia masculina. A coisa é tão séria que a mulher, ela ovula uma vez, para um processo de fecundação. E o indivíduo tem cerca de cinco milhões de espermatozoides em produção diariamente. Ele joga as sementes. É igual mangueira. Já viu mangueira? Nós estamos na época das mangueiras. Cara, eu amo manga. Amo manga. E alguém diz que eu gosto de manga porque eu gosto de vagina. Meu Deus! Aí eu vou fazer igual o Freud. É só um charuto. Jesus! Não é isso? É. Porque o cara... Não, tem gente para tudo, cara. É verdade. Pô, viu o pastor lá se lambuzando na manga e já... Meu Deus! Ele está se lambuzando na manga. Mas é só a manga, cara. É só. Eu gosto de manga. Mas a mangueira, você vai ver, né? Com uma gorrapeira. Cara, tem um monte de fruto ali para perpetuar... Uma tamarineira. Tamarindo. Tamarindo também, tá certo, né? Então você tem o quê? Ali, né? A cerejeira e por aí vai. Então você vai tendo o quê? Para perpetuar aquela bendita espécie, ok? Então o homem, para perpetuar a espécie. E veja que nós somos bem ruimzinho de tiro, né? Porque a gente dá cinco milhões de tiro. Parece até o patriota americano. Pá, 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 pá. Para tentar acertar um. Às vezes nem acerta. Não, acertar um. Quando muito, acerta dois. E por vezes, pela alimentação errada nossa, o cara que sai da saída é formado. Meu Deus! Ele não tem vigor para chegar. Ele não tem vigor para corrida. Ele não tem força para chegar. Tem saúde. Não tem saúde para poder chegar. Isso está ligado ao tipo de infância, ao tipo de adolescência, ao tipo de comida, a galera do biscoitinho, né? O pessoal que comeu aí. Bolachos. Pô, só misericórdia. Recheados. E hoje, o que nós mais temos é a galera Nutella. Não é isso? Falta biológico raiz. Meu Deus! Tanto é fato que a gente está pegando as menininhas correndo atrás dos velhinhos. Meu Deus! Olha só! Olha só! Então, nós temos um monte de velhinho na pista. Jesus! É isso? Porque agora... Não, não. Vira e mexe. O garoto está perdendo a sua garotinha para um velhinho. Meu Deus! E aí o cara fica... Jesus! Qual é a diferença? O cara é pianista. E o outro não consegue nem carregar o piano. Tu compreendeu? Então, nós estamos vivendo uma geração que sabe tudo e não sabe nada. Especialistas do nada. Tinha um grande amigo meu que falava do cocô à bomba atômica, tudo superficialmente. Não, mas é fato. Ele entende do cocô à bomba atômica, tudo superficialmente. Não, e é uma coisa tão interessante isso que eu sou um produtor de conteúdo, né? Através do Milô, né? Milô. Milô é podcast também. Respeita a gente. É, lança talentos. Eu sou um talento lançado. Maurinho divulga. Maurinho divulga. O grande Maurinho divulga. Maurinho divulga. Milô trouxe a gente aqui, né? Então, você vê, né? Viramos um produtor de conteúdo. Viramos um produtor de conteúdo. Ou seja, o Milô botou a gente no game, na jogada, e só caiu bola de três pontos. Meu Deus! Só bola de três pontos caindo. Então, na realidade, o que acontece? No jogo da vida, nós temos que entender que o sexo é algo importante. 70% da vida agora ativa do adulto está ligada à sexualidade. 70%. Olha só. É muita coisa. É muita coisa. Compreendeu? E nós não damos atenção a isso. Isso é falado de maneira jocosa, né? Eu tenho alguns amigos meus cléricos, né? Que até ganharam fama com a jocosidade da questão sexual, né? Eu não vou nessa vibe, né? Porque eu entendo que é algo santo e que não deve ser profanado, não deve ser profanado, não deve ser diminuído e não deve ser mistificado. Na realidade, ele precisa ser desmistificado. A gente tem que desmistificar. Por isso aqui o sexo sem frescura. Por isso que a gente está abordando todas essas questões aqui com vocês, para que isso fique para a posteridade como legado, né? Porque daqui a 100 anos alguém vai estar nos ouvindo e vai ver, rapaz, olha o ancião, meu Deus. O ancião já falava. O velhinho já falava. Compreendeu? Por quê? O pessoal não está mais tendo ação interativa, sexual, presencial, porque eles estão com dificuldade, inclusive, de se perceber. Problemas de menos-valia, sensibilidade, baixa autoestima, ok? E agora, essa pessoa quando vai para o contato, e aí, independe se é homossexual, bissexual, transexual, polissexual, heterossexual, ok? Vamos deixar isso bem amplo, bem amplo, para a galera poder entender o seguinte, você está sofrendo. Você não está fazendo sexo porque você sente prazer. Você está fazendo sexo porque você está sendo constrangido a viver dentro de um padrão, dentro do grupo social que você está interagindo. Cara, isso é muito ilegal. Cara, isso é grave. Mesmo estando... E eu falo legal, legal te falar, no caso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Esclarecer isso, porque, às vezes, uma escolha é justamente por não querer se encaixar num padrão, mas acaba se encaixando em outro padrão. Você vai sendo, de uma maneira coercitiva, coercitiva, né? Você sendo empurrado ao senso comum do grupo social que você está querendo fazer parte ou que você faz parte. Exato. E aí, a coisa rola no nível da violência psíquica, né? Então, eu gostaria muito que as pessoas que aqui estão fossem verdadeiras, né? E colocassem pra gente quantos de violência psíquica eles já sofreram a nível de ato sexual. Conta pra gente a sua experiência, né? Abre o teu coração pra gente, ok? Porque nós estamos aqui abrindo tudo, né? Vocês estão abrindo, eu estou abrindo. E é justo que quem esteja com a gente se abra também. Já coloquei aqui embaixo, aqui, ó. Comente aí e participe da nossa conversa. Coloca aí no comentário, embaixo. Com certeza. Porque... As suas perguntas, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, dissertar sobre esse assunto. Até porque isso pode virar um aprofundamento. Isso aí, isso aí. Sexo com luz acesa. Meu Deus! Olha só! Depois do sem frescura, com luz acesa. Mas fazer sexo com luz apagada é problema? Não, não é problema. O problema... Não, não, nem na luz apagada. Penumbra, que é uma penumbra legal. Não, não, não. Veja bem, olha só. Não, uma penumbra é legal, uma penumbra. Não, se você tiver problema com a luz, aí eu acho que não tem problema com luz. Olha só, sexo ao ar livre. Pode. Na cachoeira, pode. Na praia, pode. 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 Em cima do... Dentro do carro, rapidão ali. Dentro do carro, pode. No elevador, pode. Todas as experiências que você puder ter com a sua companheira, o seu companheiro, que não gere agressão, exposição, ok? E vulnerabilidade, não é isso? E sendo consensual. Sendo consensual. Uma conversa, uma troca. E que não seja algo que provoque uma contaminação viral ou bacterial, a nível de bactéria, né? Bacterial existe? Não sei agora. Bacterial, eu não sei. Existe, mas de bactéria. Bacteriana. Bactericismo, seria isso? Não sei. Bactéria. Bactéria, bactéria. Vamos falar de bactéria. Não bote o cara num risco, ou a pessoa num risco de vida, né? De curto, médio e longo prazo, ok? Então, nós temos algo que é saudável. Pode fazer sexo com morango, fazer sexo com sorvete, pode... Não, cara, é gostoso, cara. Gostoso. Por que que tu não falou que é gostoso, Evandro? Cadê o gostoso? Falei, gostoso. É bom, é bom. É bom, é bom. Gostoso. Porque, veja bem, tá? É muito gostoso. Não pode fazer cocô em cima da criatura. Meu Deus! Não pode fazer xixi em cima da criatura, como houve recentemente. Tu viu isso? Foi grave. Um cantor de pagode, né? Um cantor de pagode aí. Isso é perversão. Grande pensador da nossa atualidade. Olha, isso é perversão. Você tá forçando a pessoa a uma situação de constrangimento, né? Exato. Mas usar um chantilly, não é isso? Ou jogar um sorvetezinho, pegar um gelo pra brincar com a criança com gelo. Rapaz, criança adulta, né? É. Que aí alguém vai fazendo... Qual a dor vai botar na criança? Criança adulta, né? Exatamente. A adulta, né? Então você trazer... Porque o gelo mexe com a determinação nervosa, né? Isso, porque nós estamos falando justamente de quê? Nós estamos falando de neurorreceptor. Exato. Concorda? De estímulo. Tanto é fato que muita gente vai pra relação sadomasoquista. Isso, sadomasoquista. Por causa justamente do quê? De dominar e ser dominado. Porque ele precisa sentir dor e sofrimento e humilhação. Meu Deus. Caramba. Isso já é patológico. Caramba. Tu compreendeu? Aham. Aí ela vai... Não é isso? Exatamente. E já vai pra isso aí, pra provocar no outro quê? Humilhação. A gente falou... Constrangimento. E detalhe, isso não acontece só no heterossexual não, tá? Isso acontece no homossexual, no bissexual, no transexual, no polissexual. Então, todas as vertentes de relacionamento sexual, nós vamos ter relações sadomasoquistas. Nós tivemos recentemente aquele bendito livro 50 Tons de Cinza, né? É um filme, inclusive, que mostra essa relação que é abusiva. E você vai ter isso tanto na questão biológica masculina, quanto na questão biológica feminina. Então, na realidade, nós temos muitas pessoas hoje abusivas. E outras com uma tendência à dependência emocional. Ok? E isso facilita o quê? Facilita os estágios dos abusadores. Porque se a cada três homens um foi denunciado, nós temos 17 milhões de mulheres que passaram por esse problema, cara. Exato. E esses caras não foram presos nem tratados. O Senado Federal está rolando uma lei lá para tentar tratar desses caras. Mas a coisa é muito grave, porque eles agora vão pegar o quê? Outra mulher e vão fazer o quê? A mesma coisa. O que as mulheres têm que entender é que o fato do cara ter agido com a parceira anterior garante certamente que vai fazer com ela. Se você quer uma garantia, eu estou dando. Vai acontecer. Sem tratamento, vai acontecer. Sem acompanhamento psicológico, vai acontecer. Isso não é fake. Isso é fato. Ele vai reproduzir o mesmo padrão de comportamento. E isso cria hoje uma escassez na figura masculina, ok? Agora, talvez justificando todo esse atrair das mulheres jovens em relação aos homens mais velhos. Percebeu? E uma tentativa das mulheres mais velhas pegar homens mais jovens para tentar agora conduzir esse indivíduo também de acordo com a demanda e a necessidade dela. A demanda dela também. Isso também está sendo muito comum na atualidade. Eu venho de uma geração que você tinha os homens com esse comportamento. E recentemente a gente viu as mulheres adotando também esse mesmo padrão comportamental. Inclusive, quando a mulher entra na menopausa, algumas delas têm dificuldade de libido. É isso? Dificuldade de libido. Hoje nós temos a reposição hormonal para aquelas que não correm o risco do câncer dentro da estrutura familiar. E com isso elas entram no game. Entraram no game, elas se tornam muito mais liberadas porque não estão mais com receio da gravidez. Já não tem que usar os métodos anticoncepcionais. Então elas se sentem mais à vontade. Isso inclusive tem levado também muitas pessoas a contraírem as DSTs. Não é isso? As doenças sexualmente transmissíveis, transmissíveis justamente por causa disso. Porque abrem mão dos cuidados, ok? Entram numa vida promíscua, ok? Então é muito comum hoje o pessoal da fase da loba ir para a promiscuidade. Então mulheres a partir de 50 anos se tornam predadoras. Predadoras e vão a caça, literalmente a caça. Vão caçar na madrugada, aquela coisa toda. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, nós temos muitas incidências na Zona Sul de mulheres que saem na madrugada justamente para poder fazer sexo. Ela só quer fazer sexo, ok? Ela não quer um relacionamento. Ela quer fazer sexo. Ela quer responsabilidade. Inclusive nós vimos um caso desse aqui na Zona Sul. Vocês vão lembrar de uma família importante, ligadas às artes marciais, que a menina foi agredida. Não é isso? Ela foi agredida pelo parceiro. Vocês lembram disso? Isso foi um boom. É, foi, foi. A família Gracie, a menina é uma das Gracie. Não sabia disso. É, foi. Não, isso foi. Teve repercussão a nível internacional. Ela sofreu na mão de um jovem que o camarada era patológico. Ela não sabia. Ela foi para um encontro casual. E naquele encontro casual ela quase encontrou a morte. Caramba. Só misericórdia. Entendeu? Ela passou, não sei se foram mais de quatro horas de tortura. Caramba. Inclusive foi, foi muito grave, muito grave o que aconteceu e isso está sendo julgado. Inclusive eu acredito que ainda não saiu o julgamento final, está em trâmite esse processo. Mas isso aconteceu um pouco antes da pandemia. Esse caso, se você botar lá na internet, vocês vão achar isso aí e é muito grave. Mas não é a única ocorrência não. Nós tivemos recentemente a questão da Pepa, que ela apareceu toda machucada e até hoje nós queremos descobrir quem que bateu na Pepa. Seu desenho? Seu desenho? Não, a que é a deputada, lembra lá de São Paulo, que ela apareceu toda machucada também, ela apareceu toda machucada, o marido dormindo do lado e aí disseram que foi um surto que ela teve e que ela mesmo teria se machucado. Então nós temos muitas ocorrências que mostram que a mulher biológica está vivendo um momento de muita tensão e ela está se expondo de uma maneira que ela nunca se expôs também. O resultado disso é uma grande desorganização biopsico-socio-energética. Não é isso? Porque essa mulher agora, ela está cheia de solidão. Não é isso? Cheia de solidão. A coisa mais comum hoje e até quem está nos ouvindo, se você sofre de solidão, bota aí, eu estou sofrendo de solidão. Só para botar uma pausa aqui rapidinho, que a gente falou lá da pergunta da luz acesa ou barra apagada, que eu acho que comunga muito isso daí sobre a comunicação entre os seus parceiros, tanto o heterossexual, como qualquer versão dessa daí. A orientação, o gênero sexual, não a orientação, o gênero sexual. E tudo que excede, se excede para um lado e pesa para o outro, já tem um problema aí. Patológico. Um problema patológico. Patológico. Então, tipo assim, tudo que passa dos limites, ele tem um problema, uma alerta aceso aí. Sim, porque, entenda, nós estamos aqui viajando no universo, dentro de uma espaçonave, que é o planeta, dentro de uma outra espaçonave, que é o nosso corpo. Nós somos viajantes das estrelas. A maioria das pessoas não tem essa consciência. Eu tenho essa consciência há muito tempo. Nós estamos viajando pelas estrelas. Pelo universo. Ok? Ninguém ocupa o mesmo lugar. Ninguém ocupa o mesmo espaço. Ninguém ocupa o mesmo tempo. Nós estamos numa versão espaço-tempo. Einstein já falava sobre isso. Isso é muito forte. Muito forte. E é uma consciência que muda tudo. Muda tudo. Quando a pessoa adquire isso, muda toda a vida. Com certeza. Então, eu entendo que eu estou vivendo uma fração de segundo apenas. O passado já passou. Depressão. Pessoal cheio de passado. O futuro não chegou. Nunca chegará. Ansiedade expectativa. Então, a vida, ela se resume num segundo. Um segundo. Nós chegamos em um segundo e nós vamos sair em um segundo. Essa que é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Então, você tem um acúmulo de experiências. A vida sexual é uma delas. Comer, beber, fazer xixi, fazer cocô, dormir, produzir coisas. Tudo isso são experiências que eu estou tendo no campo cognitivo, eu estou tendo no campo afetivo e eu estou tendo no campo proprioceptivo. Lembra que eu já falei sobre isso, a propriocepção humana, dedão do pé até o sistema nervoso central alterando e modificando as percepções sensoriais. Então, na verdade, você tem uma ação patológica na questão sexual até por uma disfunção proprioceptiva. Porque está na conta da propriocepção, dislexia, dislalia, descalculia, desortografia, problema de memorização, déficit de atenção, ansiedade, depressão, pânico. Tudo isso é problema proprioceptivo. Eu trato isso, inclusive. Então, é a propriocepção. A base do meu trabalho, inclusive, é essa. É proprioceptivo. Então, você tem esse cara desorganizado. Então, quando você vai para a tua vida sexual, quando a gente falou da pessoa ter aflição e não orgasmo, quando a gente falou da pessoa que tem dificuldade de ter ação, de ter a ejaculação, a frigidez do biológico feminino, ok? Porque ela até está interagindo com o corpo de uma outra mulher, mas ela está lá para dar prazer para aquela mulher. Ela não está sentindo prazer. Exato. Quantas mulheres se deitam com outras mulheres e não tem prazer? Quantos homens se deitam com outros homens e não tem prazer? Essa é uma discussão que ninguém quer fazer, mas que deveriam, não é isso? Por quê? Uma coisa é a minha necessidade afetiva, de proteção, de carinho, de ninho, e outra coisa é a vida sexual que está em curso, ok? Se eu estou sendo violentado em qualquer que seja a minha manifestação de gênero sexual, eu estou em zona de sofrimento e cativeiro. E eu vou me dizer emancipado porque eu sou homo, que eu sou bi, que eu sou trans, que eu sou poli, que eu estou em trisal. Só por um discurso não... É uma narrativa. Uma narrativa. Aí vamos entrar na narrativa que a galera vai gostar um monte. O cara está na narrativa dos fatos. Exato. Agora vamos marcar a nível cerebral os indicadores de prazer da relação sexual. Nós vamos nos surpreender com os resultados, eu não tenho dúvida disso. Se alguém quiser bancar a pesquisa, eu estou dentro. Você entendeu? Na verdade, cara. Porque as pessoas estão falando que não sabem. Aquela coisa da lata vazia mesmo. O camarada diz, ó, enche a cara d'água. Tu vai ficar afogado. Começa a respirar. Tu vai fazer uma hiperventilação. Pô, come mesmo. Pô, meu irmão. Tu vai fazer uma obesidade mórbida. Exato. Então, na verdade, as pessoas dizem coisas que elas não têm dimensão. E eu sempre, Filipão e Evandro, eu tomei um cuidado de ser o menos ignorante possível. Tá certo? Por isso que eu me aprofundei em tantas vertentes do conhecimento humano. E até eu estava conversando com o pessoal da Non-Stop que talvez eu seja um dos poucos generalistas do país. Ok? Olha só, hein. Porque, de fato, o que a gente tem é um monte de especialista. Ok? Que o cara só sabe de nariz. O camarada só sabe de meter o nariz na vida dos outros. Mas a gente não sabe como é que funciona a estrutura da vida do indivíduo. E a figura do generalista foi marginalizada historicamente como se fosse um genérico. E não é isso. Ok? É o retorno ao pensamento de Platão. Ok? A minha linha de pensamento é platônica. Não é aristotélica. Sim. Porque Aristóteles é a tábua rasa e a figura do especialista. Eu fui a Platão. E quando você vai a Platão, a coisa muda de cena. Ok? Por quê? A gente olha 360 graus. Qual é o problema da medicina atual? Ela só olha uma parte sua e escangalha a outra. Qual é o problema da psicologia atual? Você tem uma técnica que privilegia um tipo de abordagem, um tipo de situação, em detrimento do todo. O teu problema é teu pai, tua mãe, o desemprego, é a fome. O teu problema é o abuso sexual, o abuso... O teu problema é que você sofre de toque religioso. Quanta gente que está nos ouvindo sofre de toque religioso? Muita gente tem problema na vida sexual por causa do toque religioso. Que é o conceito do pecado internalizado. Ele está dentro de uma relação que, pelo apóstolo, é santa. Foi colocado um texto de santificação. O homem santifica a mulher, a mulher santifica o homem. Ninguém está santificando ninguém. E o resultado disso, ele diz que o diabo vai entrar no meio do casal e vai fazer a lenha. Quanta gente está com o problema agora que está nos ouvindo no seu casamento porque ele não resolveu a bagagem? Porque ele não resolveu o que ele está trazendo? Porque ele não conversou que foi abusado sexualmente? Porque ele não confessou para o parceiro que ele teve relação no caso? Se ele era macho com outros machos? Se é fêmea com outras fêmeas? Se ele fez a bagunça que fez? Porque não há liberdade no casal para poder conversar dessa bagagem e isso causa dano ao casal. Olha só, quanta gente já está... Mais uma vez a comunicação aí sendo latente. Não, e aí eu vou para um trizal, eu vou para uma relação poliafetiva, eu me lanço numa vida transsexual, bissexual, homossexual sem resolver os meus conflitos. Quer dizer, o que eu estou buscando nessas experiências sexuais? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Na realidade, eu estou experimentando o sexo de fato? Eu estou tendo orgasmo de fato? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Então, se o indivíduo não está tendo orgasmo, ele está vivendo uma vida miserável. Vou repetir, não tem orgasmo, a vida é miserável. Ele é um miserável, ele é um mendigo, ele pode ser o cara mais rico do mundo, ele é miserável. Ele pode ter a mulher mais linda, a mulher com a mulher mais linda, é miserável. Ele é o homem com o homem mais lindo, ele é miserável. E para alguns pode parecer que a percepção do orgasmo, assim, não, eu estou tendo orgasmo. Porque eu entrei numa conjectura aqui sobre o pensamento masculino, assim, sobre esse lance do orgasmo. Às vezes o cara tem uma vida dúbia. O que é uma vida dúbia? Ele tem uma parceira que ele trata como a de fé, né? Sim, sim, sim. No mundo normal, no mundo... Nossa sociedade fala sobre... A ideia de quem vai ser a mãe dos filhos dele. Exatamente, a mãe dos filhos dele, ele tem a saidinha dele. Sim, sim. A saidinha dele, e aí ele fala assim, não, eu sou viril, eu sou maravilhoso porque eu tenho orgasmo. Eu procuro a minha vida, mas eu sei quem eu devo dar o respeito, quem eu tenho na rua, né? Então ele faz uma... Ele cria uma... Uma salada de fruta. Uma salada de fruta na mente dele. E isso, na verdade, ele não está tendo orgasmo, ele está tendo aflição. Porque quando o cara tem essa dicotomia... Sim, sim, sim. Eu estou com dificuldade de entender isso. Eu estou com dificuldade de entender. Tipo assim, como que o cara goza e não teve orgasmo? Lamentações 3.31. Do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios o quê? Pecados. Ok? Paulo fala sobre a questão da lei da semeadura. Lembra disso? Então vamos entender o que é o orgasmo. O orgasmo é uma tensão mecânica, ok? Que ela acontece via uma ação hormonal. Então o orgasmo ele começa na nossa cabeça, no cérebro. Ele não é uma experiência da genitália. A genitália simplesmente estarta as percepções sensoriais. Meu Deus. Entendi. Então até fato que eu posso gozar só vendo. Exatamente. Eu posso gozar só ouvindo. Eu posso gozar comendo. Lembra disso? É um aspecto físico. Exatamente. É uma percepção sensorial que vai ativar agora o senso de recompensa. Você está falando que isso acontece biologicamente? Existe a ejaculação? Então vamos lá. Tem gente que come e sente prazer ao ponto de ejacular? Com certeza. Sério? Claro, com certeza. Por exemplo, eu vi uma galera na Inglaterra que eles só conseguiam ter o tesão e o processo do prazer, o orgasmo, com látex criando sufocamento na pele. Eles se enchem de lácteos. Lácteos. Eles ficam sufocados e aí rompe aquele processo de sufocamento para poder ter o gozo. É porque outro dia eu li um negócio parecido com isso. Eu não sei dizer o que é exatamente. Mas eu li... Ah, eu não vou lembrar. Isso é uma porcaria que você não lembra um negócio. Mas existe uma parada no ato sexual que tipo assim, ou o homem ou a mulher meio que enforca a pessoa, a pessoa meio que está quase que desmaiando o sufocamento. O sufocamento. E aí a ejaculação, o orgasmo, ele fica muito mais intenso. Veja bem, isso está dentro da perversão. Lembre-se. Não, não. Imagina, imagina. Nós estamos falando de processos. A gente está mudando de assunto o tempo todo, né? A gente pode voltar para a dificuldade que eu estava com dificuldade. É que é o processo da perversão. Então, na realidade, o que acontece? O que é a ejaculação? A ejaculação é uma descarga agora. Tensão mecânica, estabilidade e relaxamento. Descarga. Então, sobe, descarga, relaxa. Sobe, descarga, relaxa. Isso no caso masculino. No caso feminino, a gente tem o clítoris e temos o intravaginal. Sim. Para cada dez mulheres que tem orgasmo, a isso nove vão ter clitorial e uma vai ter intravaginal. Tem diferença. Existem mulheres que, inclusive... E outras até com os dois, né? Não, isso. E tem mulheres que, inclusive, ejaculam através do clítoris. Esguicham, né? Elas esguicham através do clítoris. É muito interessante isso, né? E tem mulheres que conseguem ter orgasmos múltiplos, ok? Então, ela consegue, no ato sexual, ter um, dois, três, quatro orgasmos múltiplos ali, né? O homem não tem essa experiência múltipla, porém, você tem essa experiência que o Reich vai chamar de cósmica, que é de entrega total, de abandono e de saída do teu corpo. Eu já vivi essa experiência. Então, você vive uma situação de transcendência ali. Vamos usar um termo para todo mundo poder entender, né? Você... Mais do que secreção física, uma coisa transcendente. Então, eu fiquei até arrepiado. Então, o cara vive aquela coisa assim de... Aí você faz o fio terra, né? Meu Deus! Muito cuidado com esse fio terra, para o pessoal entender de outra forma. É, não, eu voltei para a terra agora. Isso, isso, é. Agora, o fio terra, agora eu estou aqui, em cima de... Tanto é... Chega, volta fraco. Meu Deus, eu estou sem forças. É isso aí, porque você viveu... Me dá cinco minutos deitado aqui. Isso, você viveu uma entrega total, né? O correto, inclusive, é a junção dos parceiros, porque agora você vai ter a liberação de osso-stocina. Isso aqui é altamente curativo, olha só, né? Chega ao ponto que 15 minutos de uma atividade sexual intensa, satisfatória, é melhor do que uma hora de academia. Exatamente. Sabia disso? E encontrar essa frequência com o seu parceiro é muito interessante. Não, e é um investimento. De você, os dois virem juntos, né? Não só ser uma... E é um investimento, concorda? É um investimento de autoconhecimento e de conhecimento do outro. Exato. É onde aí voltamos aquele fato do homem ser inseguro, a mulher ser a professora, o cara quer tirar onda de professor e ele não sabe nada. E ele tem que perguntar para a mulher, de fato, como ele pode tocar o piano. Essa que é a grande verdade, cara. O cara tem que conversar com ela, porque de repente tu tá falando no ouvido dela e tu tá babando o ouvido dela. E ela tá irritada porque tu tá babando o ouvido, tu tá metendo a língua no ouvido da criatura, tá babando a mulher e a mulher tá ali brava com a situação. De repente o camarada vai lá, chega mais e não tomou o banhozinho, cara. O cara não tomou o banhozinho. Tá fedido que é uma beleza. O cara quer fazer sexo animal. Animal. Não, e o cheiro... Eu falo, sexo ovário não é animal. Animal. E o cheiro não é só lá na... Não. Na espada não, tá? Porque tem uns malucos aí que vai lá na pia e acha que dá uma resolvida ali, né? Esquece isso, esquece isso. O vácuo fede, escova os dentes. Vamos fazer uma higienização completa, né? É, correto. Você tem que se preparar, né? A gente até tava falando aqui um pouquinho antes do livro de Eclesiastes, né? Meu Deus. Cara, na adolescência, quando eu li aquilo, eu ficava com o pênis erectus profundo. Erectus. Compreendeu? Porque eu ficava imaginando a cena de salão, cara. Os seios, a gazela. Eu falei, meu Deus, o que é essa experiência? Você compreendeu? E na realidade, né? Você vê que a coisa é muito pela nossa ótica, né? Isso, isso. Você vê, né? Se eu tô com o meu hormônio aflorado, né? Carnal, eu não consigo entrar na dimensão espiritual do texto, ok? Exato, exato. Por isso, muitas heresias são construídas. Lembra que a gente já falou sobre isso no outro, né? A heresia é o texto fora de contexto. Compreendeu? O texto fora de contexto. Você produziu uma heresia, cara. Você tá entendendo, né? Então, a gente tem que entender que a experiência sexual, né? Ela é algo que foi colocado com o objetivo de reproduzir a espécie. Exato. Ponto um. Ponto dois, nós temos a bonificação do prazer. Ponto três, falamos sobre a estrutura de poder. Lembra disso? Sim. Quem tinha poder, quem era nobre, quem gestava, podia ter mais prazer, ok? Usava como recreativo, né? Recreativo. Sexo recreativo. Então, você deu sexo procreativo, sexo recreativo. Hoje, nós vivemos um momento que ninguém quer procriar, ok? As pessoas não querem procriar. Cada dia que passa, a procriação diminui no ocidente. As taxas de natalidade estão em queda, né? Então, as pessoas não querem procriar. Porém, nós temos o sexo recreativo. Porém, no recreio, vamos descer ao play. Vamos descer ao play. Eu posso brincar sozinho no play? Posso. Masturbação. O cara brincou sozinho no play. Eu posso brincar com um amiguinho? Pode. Olha só, ele já tá interagindo com uma pessoa lá da mesma condição de gênero dele em cima daquilo ali. Eu posso brincar com vários amiguinhos? Pode. Olha o bacanal já rolando no play. Então, na realidade, você pode fazer o que você quiser no play. Salomão faz algo incrível. Jovem, pode mandar, Vera. Pode fazer o que tu quiser. Mas saiba que de tudo, tu vai prestar conta pra quem? Pra Deus. Isso é muito bom. Olha lá, Salomão fala sobre isso. Você vai olhar a Eclesiaste e diz, cara, eu fui lá e vivi um monte. Mas eu tenho consciência que vai ter um encontro de quê? De contas. Tem um encontro de conta. E esse encontro de conta não demora. É isso que a gente tem que entender. Esse encontro de conta não é pós-morte. É em vida. É em vida. É em vida. Que aí você vai... Toda ação, uma reação. Você vai estar colhendo agora a vida promíscua. Você vai ter as bactérias. Você vai ter o contato com os vírus. Você vai ter o problema neuronal. Então, você vai ter um monte de situações de agora um mecanismo que deveria funcionar com uma longevidade. De ter um tipo de qualidade, um tipo de produtividade, um tipo de extensão e que ele agora vai funcionar com problema, com dificuldade. E é o que eu mais recebo em clínica. Então, a gente trazendo aquilo que você falou sobre a ejaculação, o que eu observo? Que o camarada quer botar para fora. Fisicamente. Aflição. Quer botar para fora? Aflição. Ele quer se livrar daquilo que ele está sentindo. Aflição. Ele não consegue masticar o que está diante dele. Ok? Que é o efeito feche. Degustar. Ok? Degustar. Ele não consegue apreciar. Apreciar. Compreendeu? Ele não consegue fazer o enamoramento. Exatamente. E aí, isso independe da orientação dele, do gênero dele, da leitura que você fizer da vida sexual dele, né? Você já vai saber que o teu parceiro tem dificuldade porque ele não consegue aproveitar o que está acontecendo ali. Meu Deus. O cara pega o bendito do sorvete e ele toma o sorvete em um minuto. Cara, ele tinha que degustar aquilo ali pelo menos uns 5, 6 minutos. Exato. Ok? Tinha que passar a língua no sorvete. É isso? Verdade, cara. Pô, o cara que não passa a língua no sorvete, Leandro. Meu Deus. Rapaz. Como é que é? Como é que é? Como é que é, doutor? É verdade. Como é que é? O cara tem que passar a língua no sorvete, rapaz. O sorvete. O sorvete. O sorvete. O sorvete é pra ser lambido. É pra ser lambido. E chupado. Aí o cara quer mastigar o sorvete, cara. O cara quer mastigar o sorvete. Resultado, o que que acontece? Ele vai arrumar um problema aonde? Na garganta. É isso? Porque ele tá tomando sorvete rápido. Se ele come, aí vai ter sensibilidade no dente. Não, direto. Mano, isso é muito legal. Sabe por quê? Porque tem igreja aí, tem igrejas que dizem que o sexo oral é pecado, né, mano? Tem igrejas aqui que falam de forma contundente. Olha só. Quem tem boca fala o que quer. Não é verdade? Quem tem boca fala o que quer. Então, vamos entender o seguinte, né? Beijar. Beijo. Beijo. A Bíblia fala de ósculo santo. Ósculo santo. Ah, eu gosto de beijar. Ah, isso. Beijo meus amigos. Sim. Não é isso? Então, ela fala em cima disso. Botei beijo na boca. Os russos se beijam na boca. Se você for lá na Rússia, os caras vão dar um beijo. Se você tem uns lábios bonitos, os caras vão beijar. Assustou a boca. Pode ter certeza. O russos vai beijar a boca do Evandro. Não vou na Rússia nunca. O cara vai ficar ofendido. Cara, nem sei se o Bolsonaro beijou o pute, cara. Olha só. Olha, ninguém mostrou. Ninguém mostrou. Mas deve ter rolado o beijinho. Será que no particular? Deve ter rolado o beijinho. Um ósculo santo. Um ósculo santo. Deve ter rolado o beijinho. Porque os caras têm que se beijar, meu irmão. Faz parte da cultura do cara. Olha só. Faz parte da cultura dos caras. Isso ali. Mas vamos lá. Então, o beijo... Você não bota a boca na boca? Exatamente. E alguém ainda consegue fazer algo legal, que é botar a língua. O beijinho de 10 segundos. Já expliquei isso no anterior, mas vou tornar a colocar aqui. Você faz a troca de bactérias com o outro. Sim. 10 segundos. 10 beijinhos de 10 segundos. Você troca a flora bacterial bucal. Ok? E você recebe aquelas bactérias que têm a destinação de ir para o intestino, que reforça a tua microbiota intestinal. Por isso que... Imunidade. A tua imunidade. Por isso tem que tomar muito cuidado com quem você está beijando. Exato. Porque você pode estar beijando uma fossa. Você não sabe para... Você não sabe por onde aquela boca andou. Meu Deus! Meu Deus! O pessoal da balada, do pega-pega. Tu imagina o que eles estão botando. O pessoal do batistaca, do tutu-tum. É, o que o cara está colocando para dentro. Não é isso? É verdade. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente se une à nossa mulher, a gente é o quê? Um. Porque as bactérias vão se fundir. Meu Deus! As bactérias vão fazer o quê? Fundir. Fundir. Fundir de bactérias. É assim que acontece, cara. É uma fusão de bactérias. Ok? E agora o que acontece? Então, se você vai beijar a criatura, ok? Se você vai colocar a sua boca nos seios da criatura... Olha só a parada. Cara, isso para mim é sexo oral. No seio? Sim. Eu não estou fazendo sexo com o seio da minha parceira, com a boca da minha parceira, com a orelha da minha parceira. Tem cara que vai lá e dá uma lambida no rosto da menina. Isso é real, porque se eu uso a boca para fazer sexo, eu estou fazendo sexo oral, independente de real. Então, isso é muita... Eu vou usar um termo bem pedagógico, estupideza. Não é isso? Porque agora, se eu estou lambendo as coxas, se eu estou lambendo as nádegas, não é isso? Se eu estou lambendo o clítoris, ok? Ou o pênis, a glândia do pênis, ou o escroto do homem ali, o testículo do cara, se eu estou dando, eu estou fazendo sexo oral, ou não? Sim, sim. Se eu estou lambendo o braço, se eu estou beijando o braço, ou seja, toda a ação oral é sexo oral. É sexo oral. Interessantíssimo. Muito boa a reflexão. Não, é porque o pessoal não faz leitura, cara. Exato, exato. O pessoal não faz leitura. E eu, talvez por ser agora um bom velhinho, não é isso? Um bom velhinho? O bom velhinho chegou a ser o Noel, agora o bom velhinho é o doutor Alex. Isso, o bom velhinho, eu estou estágio de ancião, né, cara? Estou estágio de ancião, quer dizer, e como ancião, eu quero atingir o nível da sabedoria. Isso, irmão. Ok? E o nível da sabedoria é o quê? É você entender, conhecer, discernir, ter bom senso, inteligência emocional, cognitivo, espiritual e sobrenatural, cara. É para poder ser sábio. Então, eu quero muito, se Deus me permitir, chegar a esse estágio da sabedoria. E o estágio da sabedoria é o esvaziamento de si mesmo, na condição de servo inútil, e de você entender agora a tua função, que é a transmissão de um legado, de conteúdo, de experiências, né? Nesse ponto, eu me coloco como um existencial humanista, né? Tem Eric Fromm, eu gosto muito dos textos do Fromm, e o Fromm fala sobre isso, dar a luz a si mesmo e facilitar as gerações futuras. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho certeza que esse sem frescura vai ajudar um monte de gente, cara. Vai, vai. Vai fazer a diferença. Nós vamos vender mais sorvete, a gente vai vender mais bolo, nós vamos vender morango, a gente vai vender banana, kiwi, chantilly, olha só, calda, calda vegana, calda vegana. Mel, mel de abelha. Mel de abelha. Uma bala, bala, bala. Cuidado com bala, cuidado com bala, porque tem uma galera que está usando bala aí, é droga, né? É, não, não. Mas é bala, 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 haus. Ô, está fazendo propaganda, estampagando, estampagando, milô. Cara, eu vou querer participação na pub. Eu quero participação nessa pub, cara. Pelo amor de Deus, cara, não é? Mas fato é que o indivíduo, ele vai viver uma experiência. E é isso que a gente está botando aqui, nós estamos colocando aqui a possibilidade da pessoa abrir uma conversa franca com o seu pai, com os seus filhos, por exemplo. Isso aqui é uma coisa para ser visto em família, cara. Exato, exato, exato. E aí a gente olha o velhinho, olha o velhinho, olha o velhinho, quer dizer, olha os caras lá. Você entendeu? Então a gente permitir que as pessoas conversem de uma maneira franca, de uma maneira intensa, inteira, sem preconceito, sem tabu, para a gente compreender que toda essa experiência, primeiro, sensorial, fato. Segundo, cultural, cultural. Terceira, social. Quarto, ambiental. Foi aquela coisa que você falou, pô, tem problema de luz? Não. Tem problema do escuro? Não. Nada tem problema, quando a alma não é pequena. Mas quando a alma é pequena, tudo é problema mesmo. Tem gente que arruma problema em tudo. Saudoso Chaves. Não é isso? Não é isso? O cara arruma problema em tudo. Por quê? Porque ele está sempre buscando uma maneira para ser infeliz. E gente infeliz provoca outras pessoas serem o quê? Infelizes. E hoje nós temos uma sociedade de pessoas o quê? Infelizes. Aliás, você tem certeza? Se 80% está fazendo quadro de depressão, 40% está com transtorno mental ou está fazendo pânico, olha as estatísticas. E 20% falam em se matar. Nós estamos cheios de gente com insônia, com pensamento acelerado, cheios de gente com fibromialgia. Até crianças já estão reclamando que dói tudo. Cara, tem uma coisa errada. E eu creio que a solução é o Milô, cara. Eu creio que esse espaço aqui é um espaço de transformação social, da gente permitir uma desmistificação, uma desmistificação não só do conceito espiritual, mas do conceito psicológico, do conceito social, do conceito sexual, de uma abordagem sem nenhum tipo de viés ideológico. Você vê, nós estamos aqui conversando, não sei quanto tempo tem, tem o quê? A gente vai para duas horas. A gente vai para duas horas. Tem 30 minutos? Não tem 30 minutos? Tem umas duas horas. Duas horas de gravação. Meu Deus, rapaz. Você vê como fazer sexo a três, é bom? Porque agora, tu vê, caralho, o tempo não passou, meu irmão. O corte é sexo a três. Meu Deus! Aí eu vou te dizer, você... Não, o corte é bom fazer sexo a três. Você... Doutor Alex Alves. Aí você bota lá, você, a tua companheira e o Espírito Santo. Vocês não deixaram eu tomar o gole. Não tomaram o gole. Cara, muito bom ter o senhor aqui, cara. A gente pode fazer episódios mais recorrentes, doutor. Vamos fazer mais? Eu vi que você gostou de fazer sexo comigo, hein? O negócio é grave, hein, cara? Pegou a pressão, hein, cara? Pegou a pressão, hein, cara? É uma honra, é uma honra. Muito obrigado, doutor. Sempre um prazer. Vocês são feras. Sempre um prazer. Ou seja, inspiram em mim o meu melhor, cara. Pode acontecer. Olha pra vocês, na verdade, eu olho pra vocês e vocês têm idade de ser meus filhos. É verdade. Eu tenho uma filha, inclusive, mais velha que vocês, né? Então, eu me sinto, assim, muito lisonjeado. Poxa, obrigado. Pra gente ter a oportunidade, né, de transitar com os filhos e poder ter uma relação igualitária. Que é isso que eu creio que está faltando na relação pais e filhos. É verdade. Essa relação igualitária, da gente se divertir, da gente conversar, da gente trocar experiências. Trocar experiências, né? E sem nenhuma verdade absoluta, né? Porque a única coisa certa é a morte. Se você quer saber de algo certo, é a morte. E ela vai acontecer no próximo segundo, né? Então, se a gente não se divertir, se a gente não interagir, se a gente não extrair desse último segundo o melhor, nós desperdiçamos o último segundo da nossa vida. Meu Deus. Percebeu? E eu tenho essa consciência, ó. Deixei a minha esposa, eu estava dormindo. É verdade. Quando eu vim pra cá. Ela nem me viu. Nem dei bom dia ainda. Hoje a gente está gravando no... O Alex só me viu pelo celular. Pelo celular. Porque eu falei com ele, passei uma orientação, ele me devolveu, eu repito. Mas a gente nem se viu. Olha só, eu não vi a minha mulher, não vi meu filho, ok? Vou pra clínica agora, ok? Eu só vou chegar na minha casa, se Deus permitir, daqui a mais oito horas. Ou dez. Vai depender do trâmite de clínica. Do trâmite, exatamente. Do trâmite de clínica, né? Das situações que vão acontecer. Ou talvez eu só volte amanhã. Olha só. Porque pode ter um estado de internação imediata. Só a misericórdia. Eu posso esbarrar com suicida e eu tenho que ir pra casa do cara. Enquanto não estabilizar a criatura, eu não posso sair da casa dele. Olha só. Tudo isso está em curso, ok? Então, se eu deixei a última imagem lá boa, é a imagem que eles vão ter. Percebeu? Esse é o meu entendimento. Então, a gente tem que deixar imagens boas. Referências boas. Pra que as pessoas se lembrem da gente, né? Com graça. Com graça. E hoje, o que a gente mais tem é a apologia da desgraça. Agora, apesar de estarmos na gestão da graça, não é isso? Nós estamos na gestão da graça, na gestão do Espírito Santo. Mas o que a gente observa é muita desgraça, né, cara? Então, todo mundo se amaldiçoando, todo mundo xingando, todo mundo brigando com todo mundo, né? Então, esse momento aqui do Milô é refrigério. Vocês podem ter certeza. Eu estou muito honrado, muito feliz. Que Deus abençoe esse ministério de vocês. Que ele cresça e que a gente diminua. E que o Milô faça um encontro presencial. Já estou profetizando isso. Eu quero que o Milô se torne um evento presencial. E eu quero fazer parte disso. Vamos botar isso aqui diante de 500, 100 mil, 2 mil pessoas, cara. Vamos fazer isso aí pra fora, cara. Vamos sair do estúdio para a vida lá fora. Para a vida presencial. Porque você vê, vamos fazer uma pub aqui para os meus amigos da Non-Stop. A grande sacação da Non-Stop foi sair do digital para o presencial. Transbordar no presencial. Muito bom. E fazer essa retroalimentação. Hoje ela é a maior empresa da América Latina, talvez do mundo já, nessa área dos influenciadores. É verdade. Porque ela agora, ela se lança no mundo real. A gente viu aí o Indy fazendo aí, né? Eventos incríveis. Sim, sim. Incríveis o Indy. O Tiago Nigro também, né? Que faz parte da Cateria deles. O Alex Júnior vai começar agora os eventos presenciais também, os corporativos. Quer dizer, então você vê. Um grande abraço aí para todo mundo da Non-Stop. É, você sai do digital para o mundo real. E o Milô, eu creio que é projeto para vocês de curtíssimo prazo. Pensem nisso. Amém. Em curtíssimo prazo, nós fazermos isso no mundo presencial. No mundo presencial. Ansiamos por isso. Porque o que vocês estão produzindo é de altíssimo nível. Pode ter certeza disso. É altíssimo nível, né? A gente vê as pessoas que passam aqui, vocês são muito seletivos, né? Nos convidados, né? Que é o caso da Non-Stop. Ela se tornou o que é justamente por conta disso, por descobrir os talentos e trabalhar os talentos certos, né? E colocar da maneira certa, nos lugares certos. E aí o resultado é o que a gente está vendo aí. Os caras estão fazendo um trabalho belíssimo, né? Por conta disso. E eu creio que é a vibe de vocês aí. Tá bom? E contem comigo. Contem comigo. Vamos junto. Mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês que estão assistindo a gente, não esqueçam de se inscrever no canal. Isso ajuda muita gente. Divulga o canal, faz stories, né? Isso, isso. Vamos caminhando junto. Exato. Valeu, galera. Tamo junto, valeu. Deus abençoe vocês. Aê! Meu Deus! O Vintacualdo está ligado.